Boa tarde a todos. Vamos reiniciar a 20ª reunião público-ordinária da diretoria. Eu peço para o secretário-geral enuncie novamente a ordem do dia. Boa tarde a todos. Haverá uma pequena inversão na ordem da pauta anunciada pela manhã, de forma que a ordem de deliberação nesse período será iniciada pelo item 7, na sequência o item 2, 6, 12 e finalizo com o item 53. Obrigada, secretário. Peço então que enuncie o próximo item para a deliberação. Item 7, processo 48.500.011.53.2018.05. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa nº 6.942, de 2018, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da transmissora Paraíso de Energia S.A. das terras de área necessárias à passagem das linhas de transmissão Poções 3, Padre Paraíso 2, Padre Paraíso 2, Governador Valadares 6, seccionamento da linha de transmissão Mesquita, Governador Valadares 2, na subestação Governador Valadares 6, e seccionamento da linha de transmissão Conselheiro Pena, Governador Valadares 2, na subestação Governador Valadares Localizados nos estados da Bahia e Minas Gerais, Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz, informe que há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, em 5 de fevereiro de 2018, a TPE, transmissora na qualidade concessionária de transmissão de energia elétrica, escrita pelo CNPJ aqui citado, concede na Rua Gomes em 1996, 15º andar, na Vila Olímpia de São Paulo, requeriu a declaração de utilidade pública para os teixos de terra, por onde perpassarão as linhas de 500KV Poções 3, Padre Paraíso 2, da linha de transmissão 500KV Padre Paraíso 2, Governador Valadares 6, do seccionamento da linha 230KV Mesquita, Governador Valadares 2, na SE, Governador Valadares 6, e no seccionamento da linha de 230 Conselheiro Pena, Governador Valadares 2. Na subestação, Governador Valadares 6, localizadas no Estado da Bahia e Minas Gerais. Em 3 de abril de 2018, a dupe requerida foi emitida por meio da Resolução Autorizativa nº 6942. Em 15 de maio de 2020, a TPE solicitou a alteração da dupe autorizativa da Réa 6942-2018, informando a seguinte justificativa para tal alteração. Em 15 de junho de 2020, sem que fossem verificadas as razões para as tais alterações, a SCT analisou e recomendou, por meio da nota técnica, a expedição da Resolução Autorizativa que altera o pedido da 6942-2018. Em 16 de junho, foi protocolado na ANEL o ofício nº 23 da Ramos e Rod, Advocacia e Consultoria Jurídica, representando o representante do particular proprietário das terras afetadas pela passagem da linha da TPE. A requerente apresentou reclamações sobre a inconsistência quanto à largura da faixa de servidão utilizada pela transmissora para a construção dos trechos de linha de transmissão em área não declarada pela DUPI 6942-2018. Em 19 de junho de 2020, a ANEL solicitou à TPE esclarecimento quanto às reclamações realizadas pelos representantes proprietários da terra e estipulado no prazo de 30 dias para a proposta. Em 20 de julho de 2020, a TPE encaminhou resposta em que esclareceu as contestações da Ramos e Rod, Advocacia e Consultoria Jurídica. Em 21 de julho de 2020, a SCT analisou os esclarecimentos apresentados pela TPE, tendo concluído e recomendado pela alteração da 6942-2018. Em 24 de julho de 2020, a consultoria jurídica, que representa o particular, em complementação às informações inicialmente protocoladas, apresentou nova reclamação contra a transmissora, destacando, entre outros, que a concessionária tem invocado judicialmente terras não abarcadas pela DUPI. Esclareceu à consultoria que essas terras são consideradas áreas restritas pelo município e sem emissão de posse pelo Poder Judiciário. Para o caso, o representante solicitou que seja suspenso todo e qualquer pedido da PTE de alteração de DUPI. Em consideração às reclamações protocoladas, a SCT Anel solicitou à PTE manifestações sobre as inconsistências alegadas em até 30 dias do recebimento. Em resposta, a TPE manifestou contrariamente às alegações apresentadas, esclarecendo que as informações atinentes ao processo de correção da DUPI estão aderentes e atendem os requisitos da 740 de 16 e toda a regulamentação setorial. Em 12 de março de 21, a pedido da TPE foi realizada reunião técnica entre os representantes daquela concessionária e da assessoria da diretoria. Na reunião, a gente solicitou continuidade do processo de retificação da DUPI, alegando que houve recomendação favorável da área técnica, tendo informado que a LIT já foi concluída e que o pedido de alteração, embora pendente, não impactou o cronograma de implantação. Em vez de 6 de março de 21, a TPE reintera a necessidade de conclusão do processo nos termos da recomendação encaminhada pela nota técnica. Em 28 de junho de 21, outro particular das áreas afetadas, HAF, Empreendimentos Limitada, também apresentou reclamações sobre a inconsistência quanto ao uso da faixa de servidão utilizada pela transmissora, tendo solicitado a suspensão da análise do pedido de alteração de DUPI, bem como que fosse realizada uma fiscalização in loco, a fim de verificar as alegações. Em 27 de julho, a PTE manifestou sobre as reclamações apresentadas, tendo requerido o interferimento dos pedidos da HAF, Empreendimentos, ao tempo que reiterou seu preito de retificação da DUPI da 6942, nos termos recomendados pela área técnica. Cumpre salientar que, ao longo do ano de 21, diante das alegações particulares e manifestações da transmissora, com vistas à busca de entendimentos e solução do caso, foram realizadas visitas técnicas no local, feita por este diretor relator, acompanhado pela sua assessoria. E algumas reuniões entre a transmissora e o particular, juntamente com o meu gabinete, incluindo a participação do superintendente de mediação. Em 27 de janeiro de 22, diante da falta de entendimento entre as partes, solicitei a área de fiscalização SFE, abertura de processo de fiscalização para apurar, tendo com base as informações acostadas, se de fato houve ou não acometimento de infração por parte da transmissora nos termos do artigo 10, da 919 de 21. Ao tempo, considerando as alegações que a transmissora foi diligente, no tratamento do caso, solicitei a mesma, a apresentação de informações que comprovem integralmente a solução do conflito com os particulares, ou pelo menos um documento contendo compromissos e prazos com o de acordo do particular para solucionar definitivamente o conflito. Na impossibilidade de solução do conflito, proposta contemplando o cronograma para a desmobilização, retirada e implantação das torres de transmissão em locais abrangidos pela DUPI 6942 ou locais fora do perímetro onde se localiam as terras particulares. Em resposta, a TPA apresentou observações sobre as informações solicitadas, esclareceu pontos do ofício, tendo solicitado esclarecimento e registrado que sempre atuou dentro das premissas contratuais, regulatórias, pela legalidade e cumprindo todas as obrigações que lhe são impostas. Em 10 de abril de 2022, o representante do particular, proprietário de terras afetados, HA e F, empreendimentos, matriculou o novo requerimento contestando as alegações apresentadas pela carta da PTE em 15 de fevereiro de 2022. Por fim, em 4 de maio de 2022, a área de fiscalização e resposta à minha solicitação apresentou o relatório de fiscalização, contemplando análise e conclusões sobre a implantação das instalações de transmissão nas áreas de terra em questão. É o relatório, senhores diretores. Há dois pedidos de sustentação oral. O primeiro será apresentado por vídeo pelo senhor Vitor Sarmento de Mello, representante da transmissora Paraíso de Energia S.A. O processo aparentemente simples, um processo de retificação de DUP da transmissora Paraíso do TPE, a transmissora Paraíso de Energia, ela se sagrou vencedora do lote 2 do leilão de transmissão 13 de 2015. Fazia parte desse lote a implantação de uma linha de transmissão em 500KV, interligando o Nordeste e o Sudeste, especificamente os municípios de Poções, na Bahia, a Governador Valadares, em Minas Gerais. E a transmissora, então, ela entrou em operação em outubro de 2020, antecipando cerca de 16 meses em relação à data do cronograma original estabelecido, que era fevereiro de 2022. Fato que, evidentemente, demonstra toda a diligência, todo o comprometimento da TPE em relação ao projeto e de agregar confiabilidade e segurança na operação do sistema e contribuindo para o intercâmbio de energia entre a região Nordeste e a região Sudeste, notadamente, num período de grave escassez hídrica que vivíamos até então. Bom, dito isso, em relação especificamente à DUP, essa declaração de utilidade pública ela foi emitida em 2018, em 18 de maio de 2018 e em maio, perdão, em 18 de maio de 2020 houve um pedido de retificação dessa DUP que foi emitida em 2018, motivado por razões técnicas sempre associadas, principalmente, à travessia de outras linhas de transmissão que estavam em construção próximas à linha da TPE e que passavam, inclusive, pelo mesmo terreno afetado pela DUP e que motivou esse pedido de retificação. Então, houve a necessidade de alterar ligeiramente o traçado original previsto na DUP de 2018 em função de questões técnicas, funções de proximidade com aeródromos, etc. situação essa muito comum em projetos de implantação de linha de transmissão, fazer algum desvio em relação às coordenadas da DUP original por questões técnicas que se deparam ao implementar o projeto em campo. Então, foi feito esse pedido em maio de 2020 para retificar a DUP para que nela passasse a constar exatamente as coordenadas aonde o projeto estava sendo implantado. Os proprietários desse imóvel afetado se manifestaram no processo administrativo, pedindo o sobreestamento dos autos, em que, pese a DUP original, já considerar todos os imóveis afetados originalmente e em função, principalmente, de uma divergência associada ao valor da indenização que era e continua sendo objeto de uma ação judicial específica, como a gente vai ver mais adiante. A TPE, obviamente, se manifestou, impugnou todas as razões trazidas no processo administrativo pelos proprietários, esclarecendo, tecnicamente, a necessidade de revisão do traçado, bem como apontando as ilegalidades associadas a esse pedido de sobreestamento apresentado pelas proprietárias. A SCT, então, analisou tanto a manifestação das proprietárias quanto a manifestação da TPE, os documentos técnicos, e recomendou expressamente a retificação da DUP, em duas oportunidades. A primeira, através da nota técnica 407 de 2020, e a segunda, através da nota técnica 483 de 2020. Portanto, a superintendência técnica, ao analisar, recomendou. Não teve dúvidas e em duas oportunidades, então, recomendou a retificação da DUP. Aqui é importante salientar que, especificamente em relação a esse terreno, onde houve esse ajuste do traçado, ou seja, a linha passaria por uma área do terreno e passou a passar pelo mesmo terreno, mas numa área próxima. Em relação a esse terreno, não houve acordo com o proprietário em relação à indenização. Foi necessária a proposição de uma ação judicial, na qual foi emitido o mandado de missão na posse, já considerando a área onde a linha foi implantada, e não a área prevista na DUP original, já com um novo traçado. Apesar do proprietário ter alegado lá na ação judicial a construção em desacordo com a DUP. Desculpa. Daí a necessidade de se retificar essa DUP também. A SCT, como a gente já viu, se manifestou duas vezes, favoravelmente, a retificação. E a linha de transmissão foi regularmente implantada, com todas as licenças ambientais, já considerando o traçado definitivo, o traçado aonde ela foi implantada, com todas as demais autorizações municipais relativas a uso e ocupação do solo, observando todos os dispositivos do contrato de concessão, além de estar, obviamente, amparada por decisões judiciais que autorizavam a emissão na posse para a construção da linha, em relação a essas áreas afetadas. Foi demonstrado também o cumprimento de todas as obrigações previstas lá no artigo 10 da Resolução 919, antiga, que reproduziu o mesmo dispositivo da resolução que foi revogada por ela, a 740. E a indenização ao proprietário, ela será estabelecida pelo foro competente, que é a Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inclusive, já foi produzido um laudo de avaliação apresentado pelo período do juízo, um valor, inclusive, bastante inferior àquele valor que foi oferecido pela TPE na fase de negociação. Mas, não obstante todo esse cenário, o diretor-relator entendeu que o processo não estava devidamente instruído, apesar de duas notas técnicas, e determinou, então, a realização de uma fiscalização pela SFE. E a SFE, em cumprimento à determinação do diretor-relator, procedeu à fiscalização presencial lá em Governador Valadares, lá no terreno afetado, além de analisar toda a documentação do processo, requereu informações adicionais que foram prestadas pela TPE, e concluiu, como não podia deixar de ser, que a TPE atendeu plenamente todos os dispositivos normativos, as decisões judiciais, e que atuou pautada no interesse público. Também consta do relatório de fiscalização, que as reclamações apresentadas pelos proprietários possuem origem, exclusivamente na questão relativa aos valores das indenizações. O que deve ser tratado, mais uma vez, é no foro adequado, que é a ação judicial, não é num processo administrativo na ANEL. Consta também do relatório de fiscalização que esse tipo de alteração física do traçado, realizado anterior ao pedido de retificação, não caracteriza nenhum tipo de não conformidade regulatória, e que são muito comuns. são avaliados pela área técnica e são permitidos essas adequações no projeto, conforme diversos precedentes que existem na própria agência. Então, não houve, conclui a fiscalização, que não houve qualquer violação às obrigações estabelecidas pelo artigo 10 da Resolução 919 de 2021. Bom, em síntese, toda essa controvérsia, ela começou e se deveu exclusivamente a esse peticionamento desarrasoado da parte que se sentiu afetada e que, de fato, foi afetada pela implantação da linha, em função dessa ligeira alteração do traçado. Questões essas que estão sendo adequadamente discutidas no foro adequado, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de acordo com o que determina a lei, e com o objetivo de fixar a indenização devida, que, uma vez fixada, será regularmente paga pela TPE. Mais uma vez, duas áreas técnicas distintas da ANEL, SCT e SFE, já se manifestaram expressamente, recomendando, reforçando, recomendando a retificação e reforçando a plena conformidade do pedido da TPE às normas previstas pela regulação. Então, o entendimento das áreas técnicas da ANEL não está apenas suficientemente solidificado, instruído, ele também está pacificado sobre o tema, já que existem diversos precedentes emitidos em situações análogas à presente. Portanto, senhores, o que se quer aqui é que seja efetivamente, finalmente, alterada, ajustada, retificada a DUP emitida em favor da TPE para efeito de regularização do projeto, que já está implantado, devidamente implantado e agregando, cumprindo o seu papel de agregar segurança e confiabilidade à operação do sistema. Muito obrigado a todos. Até logo. A próxima ostentação oral será apresentada pelo senhor Gustavo Mota, representante da HAF Empreendimentos. O senhor dispõe de 10 minutos. Boa tarde, diretora Camila, diretor Efraim, diretor Elvio, diretor Diácomo, diretor Ricardo, Daniel, secretário, doutor Luiz Eduardo, representante da Procuradoria. Nobres jogadores, é a segunda vez que eu venho a esta casa. Na primeira vez, pude ouvir diversos debates de vossas senhorias e percebi sempre debates de cunho muito técnico. O setor é um setor específico e confesso que, por vezes, me perdia nas discussões e isso me chamou a atenção porque eu passei a gostar da área. O que me traz aqui não é tanto uma discussão técnica, é uma discussão jurídica. O colega que me antecedeu, ele afirma e ele confessa, de certa forma, que, ao iniciar a construção da linha de transmissão, ela já teria observado o traçado novo. entretanto, o que embasa um decreto de emissão da posse é a DUP. Então, lá em 2019, quando eles ingressaram com o processo judicial e requereram a emissão na posse, baseado nesta DUP, que ora se objetiva alterar, ele induziu o judiciário a erro. Ele falou com o juiz, Excelência, olha, eu tenho uma DUP, a agência competente para fazer a declaração de utilidade pública, ela me deu uma DUP, me deu os pontos que eu deveria observar. O juiz concedeu essa emissão, mas eu, por vontade própria, resolvi alterar. não se ouvi de dizer que, sim, pode haver uma alteração da DUP. O que eu quero chamar a atenção de vossas senhorias é que essa alteração tem que ser precedente à implantação e não posterior. Essa casa não pode permitir que todas as concessionárias que forem realizar obras, que elas fiquem simplesmente abertas. Ah, eu posso passar em qualquer lugar, eu posso construir em qualquer coisa aqui. Depois eu vou lá na casa e falo, olha, por questões técnicas, eu construí lá, eu tinha que construir aqui, mas eu construí lá. Então, esse é o grande ponto que a gente quer chamar a atenção aqui. A avaliação que embasou o decreto de missão provisória, ela levou em consideração a DUP anterior. Ok, independente de ter levado em consideração a DUP anterior, vai haver a perícia. Entretanto, vossas senhorias, concordando com o pedido de retificação, vão deixar aberta a esta casa que não se observe mais nenhuma DUP. Olha, eu tenho a DUP para passar lá no cantinho, eu vou passar do lado de cá porque eu sei que depois a ANEEL vai me dar. Sim, ela vai me dar essa alteração desde que eu informe a ela que, por razões técnicas, eu preciso alterar e não eu comece uma obra, termine a obra e só depois, quando eles percebem que o particular identificou esse erro, é que eles vêm até esta casa para proceder o pedido de retificação. Aproveitando aqui uma fala do diretor Elvio no começo aqui com relação à insubordinação. O que se percebe nesse caso é uma insubordinação porque essa casa deu a declaração de utilidade pública para que a construção fosse em determinado local e a empresa TPE resolveu alterar essa construção, realizou a construção e só depois, olha, agora, eu percebi que era melhor lá, mas eu já fiz, já que a parte técnica fala, porque o que a parte técnica está avaliando aqui não é essa questão jurídica, essa avaliação da parte técnica ela era precedente à construção que eles realizaram, mas não, eles realizaram a construção e depois a parte técnica falou, olha, ok, mas eles tinham que ter tido esse ok antes de realizar a construção. então, o grande cerne da questão aqui que eu venho trazer para vossas senhorias é esse, inclusive, se vossas senhorias entenderem de concordar com essa retificação, o processo judicial, inclusive, ele será prejudicado, porque o pedido no processo judicial foi para a declaração de missão na posse da DUP, agora nós estamos alterando a DUP, o judiciário ele vai emendar um pedido inicial que já está em fase de instrução, o que o mínimo que vai acontecer é a extinção desse processo ou a conversão de uma servidão em desapropriação, porque todo o teor de defesa, todas as provas que foram produzidas e o próprio juiz ao conceder a emissão na posse, ele concedeu a emissão na posse para aquela DUP e não para essa DUP que ora se pleiteia retificar. Então, já terminando minhas breves palavras, peço a vossas senhorias que examinem isso, que não estou aqui a dizer que a agência não poderia retificar uma DUP, mas esse pedido de retificação tem que ser precedente à realização de obras. Essa casa não pode ficar ao vedrio das operadoras de eu não preciso obedecer à DUP, não. Eu vou fazer lá depois que eu construir, eu venho cá e informo que é interesse público e estou dentro da lei. Estamos aqui diante de uma insegurança jurídica muito grande para vossas senhorias. Novamente, a insubordinação das empresas. Ela se gaba de ter feito antecipado a construção em 16 meses, mas ela fez isso com inobservância da lei. Ela construiu um local para o qual ela não tinha autorização. Quando o juiz deu a emissão na posse, a emissão na posse foi concedida com base na DUP que vossas senhorias deram e não no local onde, sendo bem pragmático e pedindo perdão da palavra, o que eles fizeram lá foi uma invasão, porque naquele local que eles implantaram efetivamente as linhas de transmissão, eles não possuíam autorização judicial para tanto. Em determinado ponto, pode até ser que pegue, mas a grande parte da implantação da servidão está em área não abarcada pela DUP. Se não está abarcada pela DUP, é uma área invadida. Então, peço a vossas senhorias que não acolham um pleito, determinando, inclusive, a retirada das torres que não observarem a DUP aprovada, em razão pelo que eu disse aqui, de todo o processo judicial ter transcorrido com base numa DUP, as obras terem sido realizadas com base em outra área, para os quais ele não tem, mesmo que vossas senhorias retifiquem aqui, eles não têm autorização para entrar lá, porque a área que eles pediram não é a área que vossas senhorias vão conceder em caso de eventual retificação com a qual eu não concordo e peço o não provimento. Obrigado. Agradeço o senhor Gustavo pela manifestação e também o senhor Vitor, representante da empresa. Peço agora a manifestação da Procuradoria. Muito obrigado, senhora diretora-geral. Gustavo, eu estou aqui já há 10 anos e ainda fico muito perdido no assunto, mas também continuo bastante apaixonado. Bem, a Procuradoria não foi chamada a aparecer no caso, nós tivemos uma pequena interlocução com a Superintendência de Fiscalização e eu queria levantar um ponto, doutor Elvio, doutor Ricardo, Jacomo, Efraim, Camila, um ponto jurídico que foi trazido aqui nas duas sustentações orais e que são muito relevantes. Eu vou fazer referência à jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte, que em caso de desapropriação indireta, como é a situação que está ocorrendo aqui, ou seja, uma ocupação irregular que não corresponde à DUP, ela deve se resolver por meio da indenização. Esse é o caminho. Vou ler aqui um trecho de Celso Antônio Bandeira de Mello, é um livro já muito antigo, muito tradicional no direito administrativo, que fala o seguinte, desapropriação indireta é designação dada ao abusivo e irregular possamento do imóvel particular pelo poder público, no caso, não é um poder público, é um concessionário, com sua consequente integração no patrimônio público, no caso, patrimônio da concessão, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório. Ocorrido esta, ocorrida esta, cabe ao lesado recursos às vias judiciais para ser plenamente indenizado. Então, toda a situação se resolve pela indenização. É importante se lembrar que a DUP não determina, a DUP é uma faculdade solicitada pelo concessionário a ANEL. A situação das terras pode se resolver por meio de negociação. Se houver uma ocupação irregular, como tudo indica que ocorreu no caso, a ocupação, ela deve se manter integrada ao patrimônio público ou ao patrimônio da concessão com indenização. Essa é a jurisprudência reiterada e pacífica do Superior Tribunal de Justiça e faço a referência aqui. Primeiro, a súmula de 1993, ou seja, desde 1993 a julgado sobre o assunto e faço a referência a um julgado recente do ministro Francisco Falcão no agravo interno no agravo em recurso especial 1245657, que faz referência à desapropriação indireta. Então, essa é a contribuição que a Procuradoria tem a fazer. Claro, se sentir necessidade, estamos à disposição para outros esclarecimentos. Senhores diretores, primeiramente, agradecer o doutor Vitor, que fez sustentação por parte da TPE, e agradecer também ao doutor Gustavo, que fez a sustentação por parte dos proprietários das áreas afetadas, e ao nosso ilustre e doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, que trouxe aí as nossas contribuições da Procuradoria para o presente caso. Trata-se de solicitação formulada pela TPE para alteração do anexo da Resolução Autorizativa 694218, que declarou de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa, área de terra necessária à passagem da linha de transmissão 500KV Poções 3, Padre Paraíso 2, linha de transmissão 500KV Padre Paraíso 2, governador Valadares 6, seccionamento da 230, da linha de transmissão Mesquita, governador Valadares 2, na subestação governador Valadares 6, seccionamento da 230, conselheiro Pena, governador Valadares 2, na subestação governador Valadares 6, localizada no Estado da Bahia e Minas Gerais. Em fevereiro de 2018, a concessionária apresentou requerimento para alteração da DUP autorizada. Para tal alteração, a transmissora inicialmente apresentou as seguintes justificativas. A necessidade de retificação se dá devido às alterações do traçado motivadas por razões técnicas associadas à travessia de outras linhas de transmissão e construção, a proximidades de aeródromo, questões fundiárias e mudança de esculpa associada à entrada e saída da linha de transmissão nas subestações Poções, nas subestações Padre Paraíso 2 e na governador Valadares 6. Em junho de 2020, sem que fossem verificadas razões para tais alterações, a SCT analisou e recomendou a expedição da resolução autorizativa em favor da TPE que altera o pedido da resolução autorizativa 6.942. Ocorre que, de acordo com as informações obtidas em reuniões e o que consta no processo em referência, o particular proprietário das terras afetadas pela passagem das linhas de transmissão apresentou reclamações sobre a inconsistência do requerimento de alterações da DUP, bem como sobre a construção de trechos dessa linha em áreas não declaradas pela DUP 6.942 em perímetro que abrange a sua propriedade. A pedido da área técnica, essas reclamações foram constantes pela transmissora, tendo esclarecido resumidamente o seguinte, foram contestadas pela transmissora, perdão. Representante da Ramos e Rod, Advocacia e Consultoria Jurídica, alegou inconsistência das informações da servidão administrativa em desacordo com o estabelecido na nota técnica 170 de 18 da SCT. A concessionária tentou negociar o valor da indenização para a passagem das linhas de transmissão pelo imóvel da advogada, representante da Ramos e Rod, Advocacia e Consultoria Jurídica, informando ter sido infrutífera qualquer negociação. A concessionária ingressou judicialmente com a ação de instituição de servidão administrativa para fins de utilidade pública com o pedido de liminar de emissão provisória na posse. A concessionária informou que em 5 do 5 de 2020 houve uma perícia prévia, onde o perito judicial não constatou divergências em relação à faixa de servidão administrativa nem apontou nenhuma violação às normas técnicas. A única ressalva do laudo pericial seria, em relação a, segundo a concessionária, um hipotético projeto de loteamento no local do litígio, o que ocasionaria impacto no cálculo da avaliação da área. E, quanto às questões de divergência do tamanho da área de servidão afetada e da largura da faixa de servidão, a concessionária informou que não há qualquer inconsistência, pois as alterações solicitadas e a largura da faixa de servidão já declarada por meio da Réa 6942 encontram-se tecnicamente de acordo com o que a concessionária já mostrou em plantas e desenhos poligonais da área afetada. Sobre a alegação de riscos que a linha transmissão poderia acarretar a comunidade local, a concessionária informou que aquelas normas adequadas à implantação dessas linhas estão de acordo com o estabelecido para as áreas urbanas e rurais, não ocasionando interferência com as estruturas existentes. Com base nesse esclarecimento, a área, ao analisar a requerida para declaração de utilidade pública em conjunto com o traçado previsto, informou que a concessionária não solicitou alteração de faixa de servidão, mas sim alteração da parte do traçado de linhas e das áreas contempladas na dupla emitida. Dessa forma, a SCT concluiu e recomendou novamente, sem que fosse verificado todos os detalhes e as reais razões dos particulares, a expedição de resolução autorizativa que altera o pedido da Réa 6942. Sobre esse ponto, ao que verifico, tendo como base as informações técnicas das alterações apresentadas pela concessionária e reclamações acostadas pelos particulares, que o foco central da reclamação consignada entre outros não foi a alteração da faixa de servidão contestada, mas sim inconsistência sobre o pedido de alteração da PTE de parte da área do traçado das linhas que originalmente foi declarada pela Réa 6942, de 18. Ou seja, em que pese a área técnica observar corretamente que o pedido da transmissora visou alterar a descrição dos traçados da linha e de nova área, a SCT analisou a reclamação do particular apenas sobre o foco de faixa de servidão, deixando de considerar que a reclamação se referia de fato sobre a alteração que abrange parte de terras do particular não declaradas pela DUP. Sob essa ótica, na condição de relator do processo, em atenção que estabelece o artigo 9 da 919 de 21 e tendo com base as informações acostadas nos autos e conversas técnicas com a SCT, solicitei que minha assessoria fosse verificar em loco se o potencial conflito associado à implantação dos trechos de linha de transmissão fora da área de traçado de fato havia se materializado. Aqui ressalvo, senhores, que eu estive presente juntamente com minha assessoria no local visitando a área. Para um melhor entendimento das áreas de terra impactadas apresenta-se a figura a seguir. De acordo com o indicado na figura e verificado no local a transmissora executou obra de dois trechos de linha de transmissão nos traçados amarelos dentro do perímetro de terras linha vermelha de propriedade do particular. A faixa da linha amarela à esquerda embora quase totalmente construída na área indicada pela DUP contempla pequenos trechos de linha de transmissão construído dentro e fora da área de terra traçada em azul que foi autorizado pela 6942 conforme a área de terra necessária para a passagem do trecho 1 da linha Governador Valadares 6 até o ponto de seccionamento da 230 Mesquita Governador Valadares 2. Já a faixa de linha amarela à direita contempla o trecho de linha construída totalmente fora da área autorizada pela referida resolução necessária para a passagem do trecho 2 de linha de transmissão Governador Valadares 6 até o ponto de seccionamento Convém ressaltar que as informações referentes ao perímetro de terra do particular afetado foram levantadas com base no cruzamento de informações do processo sob análise com informações de laudo pericial da ação civil da DUP mencionada e percepções obtidas no local durante a visita técnica realizada em 23 de julho de 21 dessa forma de acordo com as informações de inscrições traçadas das linhas e da nova área do memorial descritivo inserido no processo bem como aquelas obtidas na visita local observou-se que a transmissora tinha algumas opções fora do perímetro de propriedade particular para a implantação dos trechos ou dos trechos da linha trecho 2 inclusive trecho dos traçados da DUP autorizada pela 96942 contudo ao que se verifica a transmissora construiu os trechos em áreas não declaradas pela DUP por sua conta e risco sem autorização prévia e legal contrariando requisitos e obrigações estabelecidas no artigo décimo da 919 tal consideração será demonstrada a seguir é importante ressaltar que o edital do leilão e respectivo contrato de concessão consubstanciado pelos estudos de planejamento possibilitam que a transmissora altere seu projeto básico em específico o eixo do traçado da linha dentro do corredor planejado desde que manifestado e autorizado pela ANEL em consonância com as obrigações legais previstas no edital e no contrato de concessão entretanto o que se observa a transmissora primeiramente evidou esforço para implantar os trechos de linha para depois solicitar a ANEL as alterações dos eixos do traçado violando a natureza daquilo que foi previamente estabelecido na DUP autorizada além disso destaca-se que estão previstos na 14ª subcláusula da cláusula 4ª do contrato de concessão dessa transmissora obrigações e encargos inerentes à fase de implantação do projeto que determinam o concessionário proceder diligentemente no sentido de minimizar os impactos aos meios físicos bióticos e sociais existentes nas áreas necessárias a implantação das instalações de transmissão por ocasião de sua implantação e durante o período de concessão tendo em conta a observância aos compromissos e responsabilidades definidos nos documentos de licenciamento ambiental e respectivo anexos acrescenta-se também nos termos dessa subcláusula e cláusula que o concessionário está obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço respondendo perante o poder concedente a ANEL usuários e terceiros pelo eventuais danos e prejuízos de sua responsabilidade decorrentes da exploração do serviço público de transmissão concedidos e regulado pelo presente contrato sempre as alterações corroborando com algumas alegações apresentadas registro que as retificações de DUP é um procedimento usual e previsto nos empreendimentos de geração distribuição e de transmissão de energia elétrica o que concordo uma vez que quando da efetiva implantação dos projetos em campo durante a fase de projeto executivo é comum se deparar com situações não previamente identificadas especificamente de natureza ambiental fundiária e aquelas associadas a patrimônio cultural e histórico os quais demandam a realização de ajustes nos traçados e alocação das estruturas que compõem esse tipo de empreendimento no entanto tais alterações deverão ser solicitadas e acolhidas antes ou no máximo na ocasião da implantação da linha nunca após a sua implantação exceto sob ocasiões especiais quando não há litígio da área requerida ou quando a área está totalmente negociada entre as partes o que não se aplica ao caso assim sobre as questões de divergência do tamanho da largura da servidão esclarecidas pela TPE e acolhidas pela área técnica não retratam aqui o que de fato arguiu o particular a inconsistência alegada que se discute aqui está direcionada a implantação de trecho de linha em área de terras de particulares que não foram abarcadas pela DUP portanto sobre essa questão não há como prosperar ou reconhecer que o que foi alegado pela transmissora e o que foi assumido pela área técnica de que as alterações solicitadas hora analisada e a largura da faixa de servidão já declarada de utilidade pública por meio da resolução 6942 encontram-se tecnicamente de acordo com o que a concessionária já mostrou em plantas e desenhos poligonais da área afetada no que tange a concessionária tem ingressado na justiça com ação de instituição de servidão administrativa para fins de utilidade pública tendo obtido êxito no pedido de eliminar de emissão de posse observo e entendo que isso prevaleceria ao seu favor caso a decisão judicial provisória fosse proferida baseada no conjunto de informações para alterações da DUP hora pleiteada o que não consegui verificar para o caso em que pese a perícia prévia alegada o que se observa no caso de acordo com as informações postuladas por outro particular demandante é que na missiva da ação civil ingressada pela TPE foi anexada a DUP 6942 que contempla as áreas dos trechos de linha originalmente previstos ou seja é passível aqui o entendimento de que foi com base nessas informações e não nas alterações hora pleiteadas que a avaliação do perito judicial como substanciou a decisão daquele juízo para a emissão de eliminar provisória em favor da concessionária ou seja o que se verifica é que o juiz definiu a emissão da posse na data de 11 de novembro apenas com informações da resolução 6942 seis meses antes da TPE ingressar na ANEL com o seu pedido de alteração de DUP e aqui senhores diretores eu chamo a atenção que não queremos entrar em momento algum na área de decisão do judiciário o que nós estamos aqui e eu como relator estou encaminhando para o colegiado é uma decisão de competência única e exclusiva dessa casa mesmo que em sede de delegação do poder público aliás sobre esse ponto convém destacar que de acordo com o teor das informações da ação civil ingressada na comarca de Valadares o meritíssimo juiz em um segundo momento após ter constatado que a emissão concedida não traduzia de fato as alterações das obras realizadas em 2 de agosto de 20 suspendeu a emissão e a emissão deferida e pediu que o perito verificasse se havia possibilidade de reversão das estruturas implementadas após verificada a realização pelo perito tendo constatado que a obra já estava 100% realizada o juiz resolveu manter a emissão da posse em favor da concessionária a ANEL possui competência para declarar a utilidade pública para os fins de desapropriação ou instituição de servidor administrativo das áreas necessárias à implantação e instalações de concessionários permissionários ou autorizados de energia elétrica não cabe a ANEL senhores diretores após feita as instalações dá uma dupe para confirmar aquilo que um concessionário em nome do setor elétrico fez fora das regras que estão previstas e todos nós sabemos a motivação que essas concessionárias tem com relação a dupe esse país todos nós sabemos o que significa valor venal de terra para o que é valor comercial de terra e aqui cito um exemplo claro quando me procuraram sobre as questões de dupe entre plantas eólicas no nordeste em que naquele momento falei que era plenamente impossível imaginar algo como os empreendedores estavam querendo falo isso por uma razão muito simples a ANEL muito menos o poder público pode dar vazão a esse tipo de prática que nós estamos tendo no setor elétrico os empreendedores simplesmente atropelam e depois nós ratificamos o que eles fazem só que ali tem um direito de propriedade que eu creio que é um dos direitos mais sagrados que nós temos e que a gente tem que se colocar como julgador nas condições daqueles que estão lá foi o que eu falei na época doutor Elvio pro doutor Hermes Schipp ex-diretor do Operador Nacional do Sistema quando me pediu dupe porque não estava conseguindo negociar com o dono de terra no nordeste falei pra ele que aquelas pessoas passam 30 40 anos segurando uma terra quando a terra passa a valer alguma coisa doutor Elvio vamos requerer uma dupe que eu pago o valor venal de escritura dela é justo a agência fazer esse tipo de trabalho é justo a agência confirmar ou dar guarida pra esse tipo de prática dentro do setor elétrico enquanto que nosso próprio contrato diz que toda e qualquer implantação tem que prever o menor impacto social é esse exemplo que o setor elétrico quer dar primeiro eu faço a obra e depois eu utilizo da regra de idenização é isso que nós devemos pensar é isso que essa casa deve pensar me parece que se o artigo décimo determina que ele tem que cumprir a dupe e ele não cumpriu a dupe me parece senhoras diretores que ele descumpriu a dupe eu não consigo entender como é que eu convalido um ambiente de legalidade exposto ao que foi feito então pra mim eu tenho extrema dificuldade de conseguir compreender tal feito porque ali tem um direito que pra nós ele deve ser algo extremamente valoroso que é o direito de propriedade e sob o argumento de que há uma necessidade de uma estrutura pública passar por ali a gente simplesmente tira o direito de propriedade da pessoa sob a alegação de uma idenização a pergunta é só poderia passar por ali aquele é o ponto ótimo da linha de transmissão essa é a pergunta recentemente a mesma controladora dessa empresa teve um processo de dupe aqui neste colegiado em que na Baixada Santista ela solicitou dupe de uma área que não ia servir para a implantação de nada do setor elétrico mas pelo contrário seria dado em compensação para uma aldeia indígena trocando pela aquela terra que seria feito ali a substação no regime normal de dupe nós teríamos que desapropriar os indígenas veja bem pedi vista do processo a relatora naquele momento foi conversar comigo eu indaguei para ela de forma bem simples seus pais possuem propriedade há quantos anos seus pais estão naquela propriedade há tantos anos Efraim imagina agora lá passar por cima com uma linha de transmissão que pode ser passada por vários outros traçados que impactam dez vezes menos até a área não edificada não construída mas ele resolve passar lá porque lá é um movimento mais fácil para ele e aí você aqui na Anel vai determinar que seja vendido pelo valor venal via dupe porque a dupe só serve bem dizer para isso para contestar a perícia então é isso que está em jogo é mas para que você quer dupe não, não para negociar facilitar a negociação eu falei não o processo só volta para pauta o dia que o proprietário vier aqui e dizer que não tem nada contra da terra porque a gente da dupe pasmem senhores diretores sem mesmo conversar com quem está lá e pasmem nós entregamos dupe dos nossos escritórios passando por pessoas que a gente não sabe da história muito menos do que verdadeiramente tem naquele ambiente daquele traçado resumo a empresa logo contatou os proprietários o mesmo assessor que instruiu esse processo para mim pedi para fazer contato e localizamos através da SCT o proprietário para saber se procedia a ideia de que a negociação estava em caminho e que a dupe não serviria para dar um bypass na negociação que essa casa não estaria servindo de mecanismo de manobra para transmissora com aqueles proprietários que não possuem conhecimento porque hoje a gente está lidando com um caso que o proprietário tem um advogado para defendê-lo a pergunta é quantas posses nesse Brasil a gente passa em que as pessoas não tem condições de se defender esse é o ponto que a gente precisa sempre estar à luz para a gente poder estar julgando esses casos de dupe que parecem muito corriqueiro e a gente bota sempre em bloco no entanto senhores diretores não se pode esquecer que a intervenção do Estado na propriedade privada é medida excepcional devendo a administração pública ter cautela quando da emissão de dupe ponderando sempre os interesses dos envolvidos de forma a minimizar os impactos aos meios físicos e sociais envolvidos lá doutor Luiz Eduardo eu visitei a subestação sai assim ela está aqui num posicionamento do lado de cá tem um relevo interessante sobre o ponto de alguns relevos do lado de cá também alguns relevos bem interessantes aqui é uma bem dizer um ambiente plano a outra subestação está ali a dupe fala para ele passar por cima dessas rochas não qual o caminho mais fácil para seguir é esse aqui não importa que direito eu vou derrubar nesse meio do caminho eu tentei uma mediação nesse processo o proprietário da terra pasme-se falou para o proprietário da TPE quando os seus diretores foram comigo eu falei se não dava para a gente pensar em passar por cima dos morros aí ele respondendo ele falou assim sabe o que o seu diretor falou para mim que é com a sua vontade ou sem a sua vontade a gente vai passar aqui se eu quiser a identização senão a gente vai entrar na justiça e aqui é uma obra pública e a gente vai avançar por essa razão ele não aceitou o ambiente de negociação da mediação veja o tamanho da insatisfação que ele estava com a gente que representa o nosso setor elétrico brasileiro e aí eu escutei algo que eu nunca tinha visto na minha vida aliás só escutei uma vez na minha vida quando eu era diretor distribuidora que um fazendeiro veio oferecer uma equipe leve para ficar na região dele porque a gente não disponha de equipe leve naquela região dele porque é uma lógica de PMSO ele falou não eu dou eu faço a doação desde que o senhor deixe essa equipe na minha região nesse processo a TPA ofereceu um quantitativo por volta de 10 milhões de indenização da terra pela primeira vez eu escutei o proprietário falar algo interessante nesse sentido que me chamou a atenção 10 milhões eu dou para o senhor para o senhor tirar suas torres de lá veja bem o valor da terra para essa pessoa 10 milhões eu dou para o senhor tirar aquela torre de lá e deixar as minhas terras como elas estão porque o senhor está me prejudicando muito esse é o ponto que parece simples mas ele não é tão simples de acordo com o artigo 5º da nossa carta magna todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros a inviolabilidade do direito à propriedade e aos litigantes em processo judicial é assegurado o contraditório e a ampla defesa dessa forma a constituição garantiu a inviolabilidade do direito de propriedade pelo administrador público que por vezes camuflado sob o manto do princípio da supremacia do interesse público atribui finalidade pública a evento que não possui ou ultrapassa os limites que tal finalidade exige assim a discricionariedade para declaração de uma utilidade pública para o bem deve levar em consideração outros princípios constitucionais a exemplo do princípio da proporcionalidade moralidade e da impessoalidade nesse diapasão a harmonia entre a propriedade privada e a interferência estatal no bem do particular é mais do que necessária é primordial pois somente por meio desse equilíbrio é que é possível legitimar a grandiosidade do instituto da desapropriação portanto uma vez não demonstrada a utilização do bem de acordo com os ditames da constituição federal o direito de propriedade do expropriado se restabelece em sua totalidade ademais é preciso esclarecer que a atuação da ANEL na emissão da posse não se confunde com a fase executiva da instituição de desapropriação ou servidão administrativa a emissão da DUP pela ANEL tão somente representa a manifestação do poder público de que determinar a área de terra é necessária para a implantação da instalação de energia elétrica trata-se portanto de uma fase declaratória a legislação em regime em regra permite a alteração do traçado de forma adequar o empreendimento à realidade fática da região de forma a impactar minimamente o ambiente e a comunidade local não de maneira adversa fazer da forma que se quer e depois utilizar o manto da administração pública para ter uma DUP e consubstanciar um acordo judicial favorável contudo ao que se confere a referida alteração não pode ser realizada de maneira unilateral pela empresa concessionária sem o crivo da ANEL a resolução normativa 919 disciplina os procedimentos gerais para o requerimento da declaração da DUP para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa das áreas de terra necessária à implantação de instalação de geração de energia elétrica por concessionários e autorizados nos termos da referida resolução especialmente o artigo 5º todas as áreas necessárias para a instituição de servidão administrativa devem obrigatoriamente ser iniciadas com o memorial descritivo no traçado de linhas e da poligonal com as respectivas coordenadas quando do requerimento da declaração de utilidade pública além disso ainda se depreende por analogia adotar em seu artigo 3º para a transmissão que as áreas de terra não abarcadas do requerimento primitivo deverão ser objeto de requerimento de DUPE complementar de forma a inserir as demais áreas necessárias a título de desapropriação instituição de servidão administrativa não há em nenhum momento senhores diretores nesse processo uma justificativa técnica que contemple a alteração do traçado a não ser a questão econômica por parte da transmissora que o BID dado no leilão é conta e responsabilidade dela não é responsabilidade da ANEL ficar dando DUPE para baratear o traçado afetando direito de propriedade já o inciso 3º do artigo 10º estabelece como obrigação do concessionário o desenvolvimento de máximo esforço de negociação com os proprietários das terras afetadas objetivando promover de forma amigável a liberação das áreas de terras destinada à implantação das instalações ademais o artigo 12º estabelece que o não atendimento às regras e normas estabelecidas sujeito ao concessionário sujeito aos concessionários às penalidades previstas assim na hipótese dos autos a SCT analisou motivadamente o pedido de DUPE em consonância com os requisitos da 919 concluindo estar configurado o interesse público na área objeto do requerimento razão pela qual ela deverá ser declarada de utilidade pública todavia não verifico a integralidade dos princípios e dos fatos decorrentes do litígio em curso tampouco aferiu a proporção da violação causada pela transmissora que solicitou alteração do objeto da DUPE previamente autorizado após a implantação de parte de seu empreendimento em área não declarada conforme analisado entendo que a transmissora poderia cumprir a execução de seu projeto de acordo com a DUPE autorizada ou alternativamente estudar outras opções adjacentes fora das áreas de terra dos particulares afetados atendendo o que apregou os itens do edital e do contrato cujo princípio basilar é minimizar os impactos aos meios físicos e sociais envolvidos contudo ao que se verifica a transmissora construiu os trechos em áreas não declarada pela DUPE por sua conta de risco sem autorização prévia ilegal contrariando requisitos obrigatórios da 919 e no contrato de concessão embora a transmissora tenha obtido uma liminar provisória de emissão de posse ao que tudo indica tal liminar foi obtida com base em informações de DUPE autorizada em 18 e não com base nas informações de alterações pleiteada verifica-se então que o objeto de tal liminar não se correlaciona com a área da DUPE em que pese senhores diretores após a verificação da concretização das linhas o juiz ter mantido a emissão ainda que aquele juízo considerasse o conjunto de informações atinentes as alterações pleiteadas a declaração de utilidade pública é ato privativo do poder público com pertença delegada para a ANEL com redação dada pela 9648 por fim após constatação da possibilidade de infração com vista a busca de entendimento e solução foram realizadas ao longo de 21 algumas reuniões entre a transmissora e o particular juntamente com o meu gabinete incluindo a participação da SMA porém até o presente as partes não se entenderam ainda assim com vista a minimizar o problema em busca de uma solução para o caso solicitei a transmissora apresentar no prazo de 15 dias informações que comprovem solução de conflito particular afetado o que não foi apresentado como resposta a transmissora apenas refutou as alegações e solicitações sem apresentar fatos novos tendo ao final solicitado esclarecimento cujas respostas estarem todas respondidas no presente voto em consideração ao que manifestou a transmissora solicitei que a área de fiscalização instaurasse abertura de processo para apurar de fato se houve ou não infração por parte da transmissora referente aos termos do artigo 10 da 919 tendo como base a informação do processo 48.500 11.53 a fiscalização verificou em loco e apurou as informações do processo em referência tendo concluído que não houve descumprimento do artigo 10 pela TPE uma vez que a transmissora comprovou todos os itens do regulamento em que pese a fiscalização ter concluído que não conseguiu identificar irregularidades do ponto de vista normativo e contratual ela confirmou que a transmissora construiu parte das instalações em áreas não declaradas pela DUP além disso embora a fiscalização tenha destacado que a DUP não é um requisito obrigatório e que a transmissora tenha ampla liberdade de negociar diretamente com o proprietário não foi esse caminho almejado como esperado o que se verifica para o caso é a inobservância de regras bem como de informações divergentes prestadas pela transmissora à justiça que manifestou decisão provisória favorável a mesma termo com base dados e informações que não retratam a realidade dos fatos não poderia a transmissora por sua vontade realizar obras em áreas não negociadas com o proprietário e não abarcadas pela DUP original com vista a garantir segurança jurídica sob pena de convenção da servidão em verdadeira desapropriação ao que parece a transmissora agindo dessa forma induziu aquele juiz a equívoco posto que foi concedida em missão da terra em área diversa daquela que não foram realizadas as obras eventual decisão judicial desfavorável da transmissora considerar ela posse na área de que não foi objeto da DUP tampouco de servidão ademais em que pese as razões alegadas por aquele juízo em sua decisão provisória diferentemente do que foi apontado pela fiscalização o laudo de avaliação levou em consideração a DUP original e não a área efetivamente construída visto que foi feito antes da emissão de posse de acordo com o que foi apontado pela fiscalização poderia sim a transmissora antes de pedir a emissão de posse requerer a retificação da DUP e como dito pela fiscalização negociar com os proprietários entretanto o que se apresenta leva a entender que houve uma manobra da transmissora em construir um local diverso para depois solicitar a retificação tudo isso ocorreu com um processo em trâmite em clara afronta ao produto judiciário e ao que regula essa casa isso porque a 9074 delegou a ANEL a competência para declarar a utilidade pública área necessária à implantação das instalações de energia elétrica o que são a base para a instituição da servidão prevista no decreto 3365 de 41 a ausência dessa declaração faz com que não se permita a implantação de servidão visto que faltará o requisito elementar que é justamente a referida autorização da DUP senhor diretor espaço diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e da documentação constante no processo 48.511.53 voto por negar o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa 6942 de 3 de abril de 18 que trata da declaração de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa em favor da transmissora TPE determinar TPE a retirada das instalações tendo em vista o descumprimento da Réa 6942 2018 e para as instalações de transmissão a serem retiradas determinar a TPE apresentar cronograma de desmobilização e de nova implantação dessas instalações de transmissão é o voto senhor diretor em discussão eu só gostaria de complementar aqui que eu corroboro com a opinião do procurador Anel acho que no caso em tela eu vejo muito o agente procurando a Anel para ratificar uma decisão para corroborar com o seu processo judicial e isso me preocupa o fato dele ter feito a rede fora da área de DUP ele assumiu os riscos porque a DUP é uma faculdade então assim entendo que a Anel não deva participar desse de interferir no processo judicial e a partir do momento que eu acho que ratifica a DUP ela interfere lá no julgamento do processo judicial eu queria diretora Camila e diretor Efraim fazer também aqui algumas observações o primeiro é que como dito pelo diretor relator e eu acompanho integralmente o que ele colocou que a DUP ela é a mais grave intervenção na propriedade privada então nós temos que ter muito cuidado quando nós emitimos uma DUP porque é importante para o setor elétrico aquelas instalações é importante a instalação de musina hidrelétrica ou uma pequena central hidrelétrica mas isso não pode ser feito simplesmente passando por cima de proprietários de terra e como disse o diretor Efraim nós de um modo geral as áreas onde são instaladas linhas de transmissão algumas vezes as próprias usinas hidrelétricas elas são áreas que estão distantes dos grandes centros e normalmente com pequenos proprietários especialmente linhas de transmissão longas linhas de transmissão que passam por inúmeras inúmeras propriedades de pequeno porte e proprietários que não têm que não têm a menor condição de contratar um escritório de advogados para combater ou para se contrapor aos grandes concessionários uma linha de transmissão de um modo geral as linhas de transmissão são implantadas por empresas de grande porte empresas que têm um poder econômico relevante e que muitas vezes o proprietário de terra não tem a menor condição de se contrapor na via do judiciário contra eventuais desmandos das concessionárias eu prestei muita atenção nas duas sustentações a alegação de que a empresa alega que contribuiu com o sistema de transmissão ou o sistema elétrico brasileiro diante especialmente da escassez hídrica de 2021 me desculpe mas isso não justifica em hipótese alguma a utilização de áreas de particulares sem a devida indenização ou sem a autorização daquele proprietário ou ele consegue entrar na área por conta de uma declaração de utilidade pública o que não significa em hipótese alguma arrombar a porta me perdoem a expressão me arrombar a porta do proprietário privado a DUP não permite isso o que a DUP permite é uma indenização uma negociação para a indenização e se não tem a DUP ele não pode entrar na propriedade privada não pode é simples assim ele tem que ir lá negociar comprar a área ou ir pagar o valor que é solicitado se o proprietário não concorda com aquele valor ele pode encontrar uma outra área a situação aqui ela é bastante típica como o diretor Efraim ele em muitos pontos do seu em muitos parágrafos no seu voto ele fala sobre o não ter cumprido a DUP a DUP original se a gente olhar aquele mapa aquela imagem que foi colocada no voto do diretor relator nós percebemos claramente claramente que nós estamos ali num vale é nítido que é um vale então você tem montanhas morros de um lado que pode ser visto ali na na imagem e tem morros do outro lado e no meio você tem um vale plano é óbvio que é muito melhor construir naquele vale plano do que construir nas redondezas ali em volta do que tem uma topografia muito pior para implantar torres de transmissão e possivelmente até um custo maior mas o que foi solicitado originalmente foi aquilo e quando chegou lá na área no campo o concessionário percebeu que era muito melhor passar pelo passar pelo pelo vale é nítido isso ali mas ele não tinha autorização para isso então é um fato ele descumpriu a declaração de utilidade pública então para mim isso está muito claro no processo eu e a outra a outra posição que foi também manifestado na sustentação foi de que o proprietário estava com uma solicitação desarrasoada como assim eu sou o proprietário de uma área vem alguém quer passar por cima quer entrar na minha área eu peço um valor para passar e é desarrasoado desarrasoado é quem está querendo passar sem autorização isso é desarrasoado esse para mim diretor Efraio é um caso emblemático e nós precisamos dar o exemplo nós não podemos permitir numa situação como essa em que a dupe volta a dizer é a mais grave intervenção na propriedade privada que nós temos no país nós não podemos permitir que isso seja feito ao bel prazer do concessionário ele não pode fazer isso ou ele vem na ANEL e solicita uma declaração uma retificação da declaração de interesse pública e aí as áreas técnicas vão avaliar e eventualmente podem conceder como também pode negar mas de que vale negar agora ele já construiu como que a gente nega a declaração de interesse pública mas ele já construiu então aqui nós estamos diante de uma irregularidade grave uma irregularidade grave e muitas vezes e diretor Efraim se me permite complementar em alguns pontos que você colocou no seu voto muitas vezes a única defesa a única defesa que o proprietário de terra especialmente os pequenos proprietários tem é a ANEL nessas situações é a única defesa está aqui se nós não protegermos essas essas pessoas esses cidadãos esses proprietários quem protegerá especialmente o pequeno proprietário diante de empresas do porte da Alupar por exemplo então a única defesa que existe na maioria dos casos nos pequenos somos nós e foi a própria outra coisa que me chamou a atenção foi a própria concessionária que pediu a Dupe para as áreas originais aí depois ela foi lá e verificou mas aqui fica ruim porque tem um relevo que é irregular eu vou eu vou ter uma uma condição para a implantação muito muito ruim ou muito pior e eu vou pedir então uma retificação da Dupe mas ele pede a retificação da Dupe de uma coisa que ele já fez que pedido é esse isso aí ele é quase caso de polícia porque se eu sou o proprietário eu lá vou na polícia invadiram a minha área e aí na sustentação oral do representante do proprietário de terras ele pediu até desculpas para usar a expressão invasão mas nem precisaria porque foi invasão mesmo eu queria só fazer aqui uma até relembrar aqui uma coisa que está escrito no próprio pedido da empresa que está no item 23 aqui está a transmissora dizendo a necessidade de retificação se dá as alterações do traçado motivadas por razões técnicas associadas a travessias de outras linhas de transmissão em construção a proximidade de aeródromos e questões fundiárias ela mesma reconhece que tem questões fundiárias ali que precisariam ser resolvidas e ela resolveu como? construindo uma linha de transmissão e depois vem aqui para que aquele trecho aquela área seja regularizada pela ANEL fica muito mais fácil assim constrói depois vem aqui e fala olha eu preciso de regularizar o outro ponto que me chamou a atenção aqui e aí eu indagaria ao diretor relator no item 26 foram o item 26 ele começa assim a pedido da área técnica essas reclamações foram contestadas pela transmissora tendo esclarecido resumidamente o seguinte aí no item D está escrito a concessionária informou que em 5 de 5 de 2020 houve uma perícia prévia onde o perito judicial não constatou divergências em relação a faixa de servidão administrativa como é que pode alguém um perito não constatar divergências em relação a faixa original de servidão administrativa era só olhar a resolução da ANEL e olhar o campo me parece que aqui é um erro crasso do próprio perito que fez essa avaliação e no item vou voltar aqui mais um pouco só pedir a paciência aqui para eu achar que o item que me chamou a atenção e aí é o próprio o próprio o próprio diretor relator que escreve eu não entendi muito bem que pese a perícia prévia entregada o que se observa no caso de acordo com as informações postuladas por outro particular demandante eu não entendi o que é o outro particular demandante que na missiva da ação cível ingressada pela TPE foi anexada a DUP 6942 que contempla as áreas dos trechos de linha originalmente previstos o que é esse particular outro particular demandante o 44 em que pese a perícia prévia alegada o que se observa no caso de acordo com as informações postuladas por outro particular demandante que são dois postulantes de terras lá essa faixa de terra possui alguns proprietários que são grandes proprietários uns pequenos outros grandes mas nós temos um segundo proprietário também que questiona a questão da perícia ok está esclarecido então é claro que nesse caso se alguém ofereceu 10 milhões para o concessionário tirar a linha de lá ele não é tão pequeno assim mas aqui não está em discussão o poder aquisitivo ou o poder econômico de um ou outro aqui o que está em discussão é a irregularidade cometeu-se ali uma irregularidade e com o manto do setor elétrico exatamente e aí vem depois e fala olha a ANEL regularizou a minha área mas regularizou posteriormente a ele ter invadido me perdoe mas isso aí caracteriza invasão eu volto a dizer que isso aí me preocupa muito eu fui superintendente da área de concessões de geração e participamos de várias várias da análise de vários pedidos de Duque nós chegamos inclusive a retirar de uma de uma declaração de tirar de pública uma área de acesso ao canteiro de obras nós retiramos porque passava na porta de um de um de um de um de um de um pequeno produtor rural que é levantou que ali havia passagem de tudo passava operário passava caminhão passava de tudo naquela área inclusive colocando em risco a família do próprio proprietário nós avaliamos fomos inclusive em loco como como o diretor Efraim fez e nós retiramos aquela área de acesso da dupe que tinha sido originalmente emitida se nós olharmos o que aconteceu com Belo Monte por exemplo a usina hidrelétrica de Belo Monte Belo Monte teve que regularizar várias áreas que eram de que foram autorizadas que tinha posse emitida para determinadas pessoas então foi ali teve que regularizar ela não podia simplesmente passar por cima das áreas porque ali tinham as pessoas que tinham uma posse regular emitida pelo INCRA se eu não me engano na época então eu não tenho dúvida de que nós precisamos aqui dar o exemplo nós somos a proteção desses pequenos proprietários contra determinados atos irregulares ilícitos felizmente isso raramente acontece mas acontece como nós vemos aqui nesse caso bom eu concordo parcialmente com algumas questões que foram colocadas aqui eu gostaria de colocar aqui meu posicionamento até para a gente tentar enriquecer um pouco a discussão se de fato a a dupe é opcional e é um risco do empreendedor e a linha já está implementada de fato acho que agora não caberia mesmo uma alteração dessa dupe porque ele já assumiu esse risco agora por outro lado eu também entendo que não caberia a ANEL determinar a desmobilização e a implantação dessas instalações no local original da dupe porque a gente está interferindo na gestão do traçado que é da própria transmissora então a gente estaria sendo incoerente porque se é o risco dele e ele assumiu esse risco então de fato a gente não precisaria na verdade não deveria porque ele veio pedir depois de implementado então para mim perdeu o objeto mas a gente também não deveria definir qual que é o traçado porque isso é gestão dele e ele assumiu o risco então eu fico em desacordo apenas em relação a essa determinação para a mudança do traçado porque ele assumiu o risco teria uma outra proposta de encaminhamento doutora Camila só para na primeira nós não temos nenhuma divergência não cabe alteração de dupe na segunda eu vou eu vou trilhar o que o doutor Elvio acabou de falar a gente precisa de certa forma ter aí uma decisão que dê exemplo porque eu concordo literalmente que o risco do traçado o modelo construtivo é do empreendedor ele só deve seguir algumas premissas porque ele está agindo em nome do setor elétrico brasileiro quando ele desonra todas as premissas sob o ponto de vista e sob o manto de ser um concessionário a Anel ela possui essa competência para determinar sim assim como nós vamos fazer em alguns outros empreendimentos eu vou citar o caso aqui que até a gente pensou não parece muito mas a gente falou em desmobilização já tivemos voto aqui das duas CGHs Nogueira e eu esqueço o nome da outra CGH lá no Rio Grande do Sul em que acabamos após uma generoso após algumas vindas para esse colegiado devoto até da hilavra da doutora Elisa Basso nós conseguimos concatenar um ajuste de tal forma que o aproveitamento ótimo daquele rio foi de certa forma organizado naquela cascata mas no primeiro momento a decisão dessa casa tendo em vista que o empreendedor descumpriu todas as premissas do setor elétrico foi realmente a desmobilização das duas CGHs e ali a gente estava falando de alguns valores também investidos ali valores vultuosos aqui o que a gente tem é um empreendedor sob o manto do setor elétrico atropelou aquilo que a gente entende como um bem essencial colocou uma linha de transmissão e hoje requer que a gente der o manto de legalidade para ele o que não é naturalmente nem um pouco razoável agora Efraim é medida drástica pedir para retirar a linha de transmissão sim é medida drástica é necessária sim na minha visão é necessária por um único e simples ponto doutor Elvio colocou o seguinte quantas linhas de transmissão estão atropelando aí no Brasil e o único local a única casa que alguns têm para se proteger é essa casa aqui e essa questão da dupe eu já venho falando há muito tempo há muito tempo eu primeiro comecei a segurar todas as dupe do nordeste que interligavam os parques eólicos apareceu esse caso e chamou um alerta doutora Camila um alerta no sentido de dizer o seguinte nós estamos dando dupe à luz do que prega o contrato vejam que no caso e aqui eu posso citar que era o caso de relatoria da doutora Elisa que era da Baixada Santista eu marquei com minha assessoria para ir em loco porque eu queria conversar com os proprietários a gente estava falando de 120 hectares na Baixada Santista eu quero ir lá conversar quando a minha assessoria falou não nós já localizamos os donos dá para a gente fazer uma reunião virtual a gente está dando a atenção que é necessário para isso quantas pessoas estão atropeladas no Brasil com esse modelo aqui e que por ausência de informação por ausência de proteção não chegam nessa casa é uma medida extremamente dura é uma medida extremamente dura mas talvez seja uma medida pedagógica talvez seja necessário para que a concessionária ela analise o seguinte é correto eu tentar pelas vias negociais conseguir é correto eu ficar brigando na justiça e colocar o nome do setor elétrico todo porque isso demora alguns anos e vejam bem doutora Camila após a construção ele vem pedir autorização olha a conduta do agente então eu compreendo a sua colocação entendo perfeitamente eu acho que realmente é uma medida drástica mas é uma medida que na meu ver é uma medida pedagógica para o setor isso aqui tem consequências? tem a primeira consequência é a questão do corte das receitas porque uma vez que está determinada a retirada é consequência não está no voto mas é consequência e o empreendedor precisa saber disso os empreendedores e os concessionários de transmissão do setor elétrico brasileiro precisam ter essa compreensão porque quando eles vão lá com os fundiários eles estão representando o setor elétrico brasileiro eles estão representando o formulador da política pública o regulamento do setor elétrico brasileiro foi o que eu falei e aí eu cito esse exemplo porque quando eu conversei com a doutora Elisa ela falou assim doutora Efraim segura o processo até quando o senhor achar que está resolvida a questão agora eu entendi o seu ponto você me permite diretor Efraim diretora Camila eu até entendo que é risco dele só que o mal já está feito e o pobre do proprietário de terra ele que se vire na justiça buscando uma indenização e aí é que está o ponto então esse é o ponto que nós estamos discutindo aqui é cabível a indenização é cabível e tem que ser olha só eu entrei aqui o escritório que fez a apresentação a sustentação oral perdão é o escritório Rolim eu entrei aqui na internet e vejam só o escritório Rolim ele tem escritório em São Paulo no Rio de Janeiro em Belo Horizonte em Brasília em Düsseldorf e em Lisboa não é um pequeno imagine esse esse um escritório desse porte indo na justiça para discutir uma indenização é claro que o poder de convencimento o poder de atuação de um escritório desse porte é muito grande não é e é respeitável eu respeito e todo mundo tem o direito de procurar o melhor advogado mas o proprietário não tem essa condição então nós estamos com numa competição se eu puder usar que é desigual é injusta então eu entendo que sim deve ser concordo com o diretor quando ele quando ele propõe vota aqui pela pela retirada daquelas daquelas linhas daquela área mas me preocupa também a prestação do serviço veja só pela constituição brasileira eu vou pedir perdão aqui para o Luiz Eduardo para o procurador Luiz Eduardo e para o próprio Efraim que é advogado a constituição diz que o serviço de eletricidade ele pode ser ele é prerrogativa da união originalmente da união que ele pode prestar esse serviço diretamente ou por concessão a terceiros quando ele concede a terceiros ele está adjudicando para um terceiro o seu serviço então aquele terceiro ele está representando a união lá ele está representando o poder público então aqui é como se o poder público tivesse passado por cima de um proprietário de terra então isso não pode acontecer agora a prestação do serviço como que nós devemos manter como fazer para manter a prestação do serviço que é importante também me parece que deveria o próprio concessionário promover isso retirar aquela linha sem descontinuar a prestação do serviço porque a obrigação dele qual era construir a linha naquele desenho aquela imagem que foi apresentada em torno daquele vale então ele que vai lá e instale antes de retirar as linhas instale uma nova linha de transmissão para continuidade da prestação do serviço me parece que ele não pode se furtar aquilo que foi concedido a ele que é prestação de um serviço de transmissão diretor só fazendo mais algumas colocações é porque eu entendo que é incoerente determinar a mudança do traçado se sendo que a dupe é opcional e o agente pelo visto assumiu esse risco e ele de fato vai ter que discutir essa indenização na justiça então eu acredito que a gente pode dar a gente não está convalidando ou está legalizando a ação dele acho que a gente pode inclusive avaliar esse comportamento num processo de fiscalização de falhas e transgressões e aplicar se for cabível uma penalidade exemplar então eu de fato eu não acredito que a a determinação da da remoção né desmobilização e reinstalação do do das instalações no traçado original seja coerente com com o princípio que a gente está né aventando aqui que é opcional é risco dele ele tem que assumir esse risco mas tem algo maior que isso doutora Camila tem a questão do descumprimento das cláusulas do contrato onde ele é obrigado a seguir premissas de menor impacto ele optou pelo menor impacto financeiro para ele ele não optou pelo menor o que a gente está a gente está julgando dois pontos aqui o que está claro e evidente é que ele simplesmente abandonou a cláusula contratual nós estamos chamando ele para a cláusula contratual quando a gente determina isso a gente determina que ele venha a cumprir o contrato se a gente atender entender que ele cumpriu o contrato com todas essas condutas que estão comprovadas nos autos aí sim a gente estaria correto em dizer somente dupe mas ele desatendeu as cláusulas contratuais e as cláusulas editalícias quando diz que ele precisa ofertar o menor impacto social sobretudo fundiário e uma série de pontos que ele tem que cumprir o que ele não cumpriu que também está na subcláusula e cláusula que a concessionária está obrigada a cumprir cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço público respondendo perante poder concedente a anel usuários e terceiro pelo eventuais danos e prejuízos de sua responsabilidade decorrente exploração de serviço público de transmissão concedido e regulado no presente contrato onde também no edital traça a ideia do menor impacto social eu concordo não discordo da sua posição mas nesse caso aqui eu avancei para esse ponto porque a gente precisa tomar uma decisão que seja uma decisão pedagógica para o setor a gente não pode deixar o setor fazer isso e a gente simplesmente cair pelo ponto da idenização aí a gente vai estar corroborando e dizer assim não eu avanço faço depois eu idenizo vou para a justiça é tudo que eu quero mas eu entendo eu entendo nesse caso o que eu estou propondo é que isso seja avaliado num processo de fiscalização mas eu entendo a sua posição e a minha preocupação é muito menos com isso do que com a continuidade da prestação do serviço eu acho que deveria ser incluído talvez se o diretor relator concordar de que a prestação do serviço não pode ser descontinuada então para retirar aquela linha de lá ele tem que construir a outra então e em relação ao risco sabe do empreendedor tá bom é risco dele mas ele transferiu o risco dele para um proprietário de terra é isso que ele fez o risco que ele tinha ele passou para o proprietário porque quem está quem está sendo prejudicado é o proprietário de terra não é mais o concessionário então eu não eu não creio que a gente pode simplesmente aceitar que é um risco dele e ele que pague a indenização não não me parece que nós agindo dessa forma nós estaríamos apresentando a melhor solução para esse caso eu faço uma sugestão doutora Camila juntamente com a sua preocupação de interrupção do serviço bem como a do doutor Elvio a gente pode acrescentar no item 3 que essa desmobília essa desmobilização deve estar trabalhado concomitantemente com solução alternativa que não permita o desligamento das funções posso construir isso aqui com tranquilidade no item 3 do voto mantendo que as funções sejam mantidas enquanto ele constrói em local adequado não mas é porque de fato eu não concordo com a desmobilização mas eu acho que já está bem entendido a gente já pode passar para a fase de votação em votação eu voto com o relator integralmente eu voto por aceitar o pedido de alteração do anexo da réia 6942 eu acompanho o voto do relator bom eu eu voto por acatar a negativa da da alteração da resolução autorizativa mas não concordo com a questão da determinação para desmobilização não é então proclamo que a diretoria por maioria dos votantes decidiu negar o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa 6942 de 2018 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da transmissora paraíso de energia SA TPE determinar a TPE a retirada das instalações tendo em vista o descumprimento da resolução autorizativa 6942 de 2018 e para as instalações de transmissões a serem retiradas determinar a TPE apresentar cronograma de desmobilização e de nova implantação dessas instalações de transmissão com aquela que foi agregado pelo diretor Efraim que a aceitou a proposta de que a desmobilização ocorra simultaneamente a uma sem deixar de efetivar a prestação de serviço mantendo a prestação de serviço ok próximo item item 2 processo 48500 404 85 2022 10 requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas âmbar energia sa sp e pp2 centrais elétricas limitada e sp e pp2 itaguaí energia limitada com vistas autorização para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do processo competitivo simplificado do PCS número 1 de 2021 sejam atendidas por meio da usina termoelétrica UTE Mário Covas diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que há pedidos de sustentação oral senhores diretores só para em que pese o processo de ser um só mas o que a gente está trazendo aqui é a deliberação que ficou pendente num primeiro momento da deliberação da cautelar que retrata a questão das alterações de característica técnica então nesse momento a gente não está julgando ainda mérito de cautelar não está em pauta isso o que está em pauta aqui é a alteração de característica técnica solicitada pelo agente em 25 de outubro de 21 foi realizado o PCS sob a égide do edital PCS número 1 de 21 nos termos as diretrizes estabelecidas por meio da portaria número 24 de 21 do MME com amparo no artigo 4 da medida provisória 1055 de 21 e da resolução número 4 de 9 de setembro de 21 da câmara de regras excepcionais para a gestão hidroenergética CREG com este suprimento pactuado para 1º de maio de 22 as empresas as empresas âmbara energia S.A. S.P.E. P.P.2 centrais elétricas e S.P.E. P.P.2 Itaguí Energia sagram os vencedores do sertão de energia com energia proveniente das usinas termoelétrica UTE Deluxe 10 E.P.2 E.P.4 e Rio de Janeiro 1 com capacidade instalada total de 343,81 As usinas foram otorgadas por meio das resoluções autorizativas 10.866 e 10.867 10.868 10.877 Todas de 5 de novembro de 21 Em 28 de abril as interessadas protocolaram requerimento administrativo com pedido de medida cautelar objetivando aqui cito e o ponto aqui é a questão do item 4 onde está aqui em pauta que é subsidiariamente alteração autorização para alteração de característica técnica e de cronograma de implantação das UTEs Rio de Janeiro 1 E.Lux 10 E.P.2 E.P.4 a fim de viabilizar a mudança de sua localidade para a área contígua a da UTE Mário Covas Em 17 de maio de 22 por meio do despacho 1.336 o colegiado analisou o pedido da medida cautelar e decidiu por unanimidade dos presentes votar por conhecer do requerimento administrativo com pedida de medida cautelar interposto pelas empresas AMBA SPPP2 centrais elétricas SP EPP2 Itagu e Energia de forma a permitir cautelarmente que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do PCS sejam atendidas por meio da UTE Mário Covas determinar cautelarmente que todas as condições operativas da UTE Mário Covas especialmente potência instalada montante de energia a ser gerado sazonalização devem ser estabelecidas comercialmente como perfeitamente equivalente às operações conjuntas das usinas originalmente ofertadas no PCS e ainda que a UTE Mário Covas deverá operar com CVU de R$ 616,03 e ICB de R$ 1.594,84 e receita fixa de R$ 761,30 determinar ainda cautelamente que a CCR realize a contabilização e liquidação do contrato de energia de reserva relativo à usina considerando o que foi estabelecido com relação ao BID e aí por último determinar que as áreas de fiscalização e de superintendência de regulação e geração SRM mercado a instrução do processo para posterior decisão de mérito na sequência em 2 de junho de 22 por meio do despacho 1476 lavrado pela diretora geral substituta os efeitos do despacho 1336 de 22 foram suspensos até o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto em atendimento parcial ao item 4 do despacho 1336 a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG e a SFG emitiram a nota técnica 445 de 7 de junho de 22 parafraseando meu amigo conhecido como hoje avaliando o mérito do item 4 do pleito das requerentes que trata de alteração de característica técnica da UTR Rio de Janeiro 1 e de Lux 10 e a PP 2 e a PP 4 a fim de viabilizar a mudança de sua localidade para a área contigua UTE Mário Covas em sua conclusão as superintendências entenderam que quanto ao pedido das requerentes o processo encontra-se em condições de ser deliberado pela diretoria colegiada da ANEL com vistas a indeferir o pleito de alteração de características técnicas da UTR da UTR da UTR PP 2 e da PP 4 e da UTR e da UTR de Lux 10 e do Rio de Janeiro 1 tendo em vista o posicionamento da EPE contudo se a diretoria colegiada adotar como fundamento o disposto no parecer 70 de 22 da Procuradoria Geral da União junto à ANEL o impedimento apontado pela EPE estaria superado portanto não haveria óbvices para aprovação do pleito é o que basta relatar há três pedidos de sustentação oral todos eles a serem apresentados por vídeo o primeiro deles é do senhor Paulo Gerônimo Bandeira de Melo Pedrosa representante da Abrace senhores diretores da ANEL senhora diretora geral Camila Bonfim senhores diretores Efraim da Cruz Elvio Guerra Jacobo Bassi e Ricardo Tille em nome da Associação dos Grandes Consumidores de Energia em nome da Indústria Nacional eu queria trazer algumas considerações à diretoria ao colegiado da ANEL e a todos que contribuem para o processo decisório da agência em relação a uma decisão importante que deve ser tomada relativa à substituição da geração de térmicas do chamado PCS em primeiro lugar é importante registrar que nós entendemos a natureza cautelar das duas decisões tomadas até o momento a primeira delas visando lidar com danos potencialmente irreparáveis ao produtor de energia e no segundo momento observando os danos irreparáveis que estariam sendo praticados em relação aos consumidores de energia entendemos que agora é o momento de discutir o mérito da questão sobre esse mérito nós apresentamos argumentos no nosso entendimento sólidos numa peça recursal à agência eu quero apenas antecipar aqui algumas das reflexões trazidas pela Brace a primeira delas diz respeito à natureza da contratação do PCS essa contratação se dá na modalidade energia de reserva portanto necessariamente tendo que seguir todas as regras de contratação de energia de reserva inclusive no tocante a garantia de uma oferta nova ao sistema mais ainda o PCS que resultou de uma contratação feita num momento em que se temia um estresse um potencial racionamento no setor elétrico brasileiro uma contratação emergencial e urgente revestida de uma característica própria e essa característica estava refletida na portaria 24 que estabeleceu as bases da contratação mas também no edital de chamamento aos agentes que participaram e nos contratos que foram assinados e essa natureza emergencial urgente e necessariamente simplificada dotou a contratação do PCS de uma natureza distinta por exemplo da contratação normal para a expansão do mercado de energia no Brasil e por isso os contratos o edital a portaria refletem características muito especiais a necessidade de entrada urgente dessa energia que se não tivesse chovido teria sido importante para socorrer o setor elétrico brasileiro essa necessidade urgente estava estabelecida inclusive com aplicação de penalidades importantes ao agente caso houvesse um atraso superior a 1º de maio desse ano e da mesma forma o contrato previa numa cláusula bastante objetiva e direta a descontratação ou o desfazimento do contrato no caso de não entrega da energia até 1º de agosto desse ano essas exigências muito particulares espelhavam a característica da contratação e os dispositivos fazem parte explícita dos contratos portanto o seu exercício corresponde ao cumprimento dos contratos que foram firmados nós da Brasse inclusive desde o início do processo do PCS temos apresentado a agência reguladora em todos os casos a necessidade de um cumprimento rigoroso do disposto nos contratos sem tolerância ou flexibilidade em nome do interesse público e do interesse dos consumidores é claro que aquela energia que cumprir os prazos contratuais deverá ser honrada e será paga pelos consumidores apesar de cara e agora desnecessária como ficou configurado com a recuperação dos níveis de reservatório do setor elétrico brasileiro é portanto a nossa expectativa que a agência reguladora considere os argumentos apresentados pela Brasse e por outros recorrentes inclusive no debate agora que se dará de mérito sobre a eventual substituição da energia gerada nos quatro projetos vencedores por um outro projeto de natureza distinta e que já existia no setor elétrico há 20 anos e que não poderia sequer ter participado do certame inicial essa substituição confronta diretamente o interesse do consumidor mesmo que pontualmente ela pudesse produzir alguma vantagem essa vantagem seria um precedente perigoso para as demais térmicas do PCS e para os projetos gerais de energia no Brasil e no absurdo se pudesse haver a substituição da energia contratada que ela fosse por uma energia muito mais barata e de natureza renovável que hoje está disponível no setor elétrico mas não pode e por isso nós pedimos a diretoria da ANEL ouvir da procuradoria geral ouvir das áreas técnicas da agência que consolide o entendimento primeiro que não pode haver conforme prevê o contrato substituição da energia do PCS por nenhuma energia de qualquer outra usina e que o contrato será honrado nas suas cláusulas de multa e de desfazimento contratual obrigado o próximo vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Anton Schweiter representante do Instituto Brasileiro de Defesa Consumidora o IDEC prezados diretores da ANEL são Anton Schweiter coordenador do programa de energia e sustentabilidade do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em sustentação oral referente ao requerimento administrativo para a troca de geração contratada no âmbito do procedimento de contratação simplificada pela UTE Mário Colas independentemente das várias questões que poderiam ser discutidas acerca da legalidade da realização do CETAMI como falta de planejamento demora da adoção de providências efetivas questionáveis flexibilizações técnicas ambientais o fato inconteste é que o resultado do PCS se mostrou absolutamente anti-econômico em especial considerando o atual cenário foram contratados cerca de 1.300 megawatts de potência por meio do PCS a potência total do nosso sistema interligado é de 174 mil megawatts os contratos em questão representarão apenas 0,7% da energia disponibilizada no sistema interligado por outro lado esses 0,7% impactarão o preço da conta de energia em quase 5% conforme cálculo realizado pela própria ANEL o exebitante valor de energia contratada estimado em quase 40 bilhões de reais sem considerar outros custos envolvidos será pago ao longo dos próximos quatro anos por todos os consumidores brasileiros representando um impacto tarifário significante especialmente para aqueles consumidores mais vulneráveis com os quais o IDEC se preocupe bastante uma boa parte desses consumidores já vulneráveis já não tem mais como pagar suas contas tendo que escolher entre pagar a sua fatura de energia ou comprar alimentos ao final do mês ressaltamos que o que efetivamente foi capaz de afastar o risco de desabastecimento de energia no ano passado foi a relevante melhoria das condições climáticas nós tivemos uma redução significativa das temperaturas ao longo dos meses de setembro outubro novembro e também choveu bem mais do que o previsto inicialmente nas avaliações feitas ainda em agosto e setembro portanto o afastamento do risco de apagão em 2021 foi consequência da diminuição das temperaturas do menor crescimento da demanda e do aumento de chuvas em termos de questões técnicas e operacionais uma questão que nos preocupa bastante é com relação à inflexibilidade operacional das usinas térmicas que foram contratadas em outras palavras todos os consumidores terão que pagar por um preço altíssimo porque uma vez que essa energia de usina térmica é inflexível ela terá que despachar energia o tempo todo além de ser um preço mais caro isso ainda resulta no fato de que serão deslocados fontes mais baratas como por exemplo as de origem hidráulica outro ponto preocupante é que o uso constante de termoelétricas gera um constante aumento de emissões de gases e efeitos estufas que são justamente os que estão causando problemas climáticos que resultaram na crise hídrica é uma grande incoerência a utilização de usinas térmicas para o preenchimento dos reservatórios um fato aqui de fundamental importância que é o seguinte a simples observância das regras do edital do PCS implicaria não somente no não pagamento por parte dos consumidores dos custos associados ao despacho das térmicas que foram contratadas como também no pagamento de penalidade por parte das empresas interessadas o que resultaria em redução tarifária para os consumidores e o que se pretende nesse processo em aceitando o pedido das empresas interessadas é justamente o contrário se a energia não é mais necessária o interesse dos consumidores é justamente não pagar por esta energia muitíssimo cara diante dos argumentos mencionados anteriormente nós questionamos a diretoria da ANEL qual o fundamento legal das trocas das térmicas pela UTE e a Mário Pobras onde estão presentes na lei os requisitos de motivo como por exemplo circunstância fática e finalidade do ato administrativo que se tentou efetivar em reunião passada da ANEL qual o interesse público se manifesta nessa decisão de troca de usinas térmicas e concluindo apoiamos plenamente os recursos administrativos enviados pelas demais entidades no tocante a suspensão da efetivação dessas trocas muito obrigado a última sustentação oral será apresentada pelo senhor Flávio Siqueira Júnior representante do Instituto Polis ilustríssima senhora diretora ilustríssima senhora diretora ilustríssimos senhores diretores senhor procurador senhor secretário-geral venho aqui a esta agência representando o Instituto Polis o Instituto Polis é uma organização da Sociedade Civil de Atuação Nacional fundado em 1987 que tem como missão a realização de pesquisas e trabalhos de assessoria ou de avaliação de políticas públicas sempre atuando junto à sociedade civil visando o desenvolvimento local na construção de cidades mais justas sustentáveis e democráticas tal atuação tem pertinência temática com o presente processo uma vez que a atuação do Polis está focada nos interesses das populações mais vulneráveis especialmente as pessoas e famílias de baixa renda presentes nas cidades brasileiras e aqui ilustres diretores temos uma questão controvertida de alto impacto direto nessa população caso o contrato administrativo em questão continue vigente com sua flexibilização conforme pleiteado pelas empresas interessadas de início é preciso ressaltar o acerto do respeitável despacho número 1476 da diretora geral substituta Camila Figueiredo Bonfim Lopes a permissão de que as obrigações assumidas pelas empresas em questão no âmbito do PCS número 1 de 2021 sejam atendidas pela usina Mário Covas não atende ao interesse público e muito menos está em acordo com a legislação federal vejam o prazo de suprimento para entrega de energia de reserva proveniente do PCS número 1 de 2021 qual seja o período compreendido entre os meses de maio de 2022 a dezembro de 2025 era obrigatório de amplo e total conhecimento das empresas interessadas o seu descumprimento viola a lei de licitações vigente à época do contrato não havendo discricionariedade inclusive da ANEL para modificar cláusulas contratuais uma vez que o não cumprimento das regras contratuais deve em última instância gerar a rescisão do contrato vejam o que diz a referida a lei em seu artigo 78 artigo 78 constitui motivo para a rescisão do contrato inciso 1 não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais de especificações de projetos ou de prazos inciso 3 a lentidão do seu cumprimento levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados somente por aí o pleito das empresas não pode ser atendido mas vamos além o PCS foi aprovado pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética como medida emergencial para o enfrentamento da situação de escassez hídrica vivenciada à época a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no país entretanto temos fartas informações de que os reservatórios brasileiros iniciaram um período de seca nesse ano acima de 70% de sua capacidade diferentemente dos 20% de 2021 ocasião da celebração do PCS ainda que a época pudesse-se considerar que havia interesse público em soluções para aumentar a reserva de capacidade de energia a situação não é mais a mesma e se as empresas vencedoras do PCS tivessem cumprido todas as cláusulas previstas em contrato demonstrassem a possibilidade de conclusão das obras não estaríamos aqui discutindo uma mudança de cenário das reservas de suprimento eletroenergético a questão é que dentro desse cenário não há por qualquer ângulo motivos sejam eles de ordem técnica ou de interesse público que nos permita aceitar que o pleito das empresas veiculado neste processo deva ser atendido pelo contrário não há interesse público na medida apenas o interesse privado das empresas específicas com interesses particulares em manter contrato com o poder público sem aplicação de multa por descumprimento o que não pode ser admitido por esta agência que pretende conduzir seu trabalho com base em princípios e valores afinados com a expectativa da sociedade brasileira de uma atuação equilibrada e transparente e comprometida com o interesse público ainda mais quando estamos tratando de recursos que serão pagos por cidadãs e cidadãos que estão vivendo uma crise econômica sem precedentes com efeitos devastadores advindos da pandemia e com poder de compra sendo corroído pela inflação de alimentos hoje hoje temos cerca de 41% da população brasileira que convive com fome ou algum grau de segurança alimentar números do IBGE e diante dos efeitos econômicos da pandemia além do impacto na população de baixa renda que vai subsidiar a compra de energia desnecessária de empresas que não cumprem contratos com o poder público o custo de despacho das usinas contratadas por meio do PCS é extremamente elevado e ambientalmente inaceitável de acordo com análises divulgadas pelo IEMA a matriz elétrica brasileira está sendo traçada para ser mais emissora de gases de efeito estufa mais poluentes e mais cara de 2020 para 2021 o Brasil aumentou em 121% a emissão de gás carbônico por queima de combustíveis fósseis utilizadas em usinas termoelétricas em verdade o uso constante em regime integral de termoelétricas com a intensificação da queima de combustíveis fósseis ocasiona um dramático aumento das emissões de gases de efeito estufa e poluentes do ar configurando uma tremenda incoerência utilizadas para tentar solucionar o problema da crise hídrica no país estamos no esforço global para eliminar o uso de energia carvão até 2030 ou 2040 enquanto estamos remunerando empresas polidoras compra de energia de reserva subsidiada por pessoas de baixa renda o sexto relatório do IPCC um órgão da ONU que reúne 278 cientistas de 65 países publicado em abril deste ano mostrou que para que tenhamos a chance de manter ao alcance o limite máximo de 1,5 graus celsius estabelecidos pelo acordo de país que é cujo Brasil é cintinatário devemos primeiro conter o aumento de emissões até 2035 segundo para agora de investir em novas infraestruturas baseadas em combustíveis expostas e terceiro transformar rapidamente todos os setores para evitar os piores impactos climáticos já previstos diante de o exposto o Instituto Polis pede o conhecimento e o provimento de seu recurso administrativo para indeferir todos os pleitos das interessadas a aplicação de todas as multas por execução do objeto contratado e a subsequente rescisão dos contratos administrativos nos termos do artigo 78 da lei número 8.666 de 93 muito obrigado bom agradeço as manifestações da Abrace do IDEC do Instituto Polis e solicito a manifestação da Procuradoria muito obrigado senhora diretora geral pelo que eu estou entendendo da discussão o que está sendo trazido doutor Efraim é a deliberação de uma parte do mérito só a questão da alteração de características técnicas perfeito aí o único ponto que então os demais pedidos ainda serão analisados então o fato de ser analisado um pedido subsidiário não vai provocar a negativa dos demais maravilha então em relação a esse exclusivo ponto de alteração das características técnicas doutor a portaria número 24 ela tem diversos requisitos o próprio edital repete esses requisitos e a nota técnica que foi emitida na data de hoje pela SCG ela traz o entendimento de que o pedido ele teria que ser a priori negado em razão de haver uma restrição de escoamento no entanto se levanta um ponto muito interessante que já foi discutido aqui no colegiado que é aquela situação de restrição parcial de escoamento e ao entendimento da Procuradoria doutor Efraim consolidado no parecer número 70 2022 que foi debatido aqui e eu não me lembro se houve decisão da diretoria naquele momento em relação houve decisão de mérito maravilha então caso a diretoria aplique esse entendimento do parecer nesse caso específico o que é que acontece acontece o seguinte a usina ela não receberá qualquer tipo de receita ou seja nem receita fixa nem recebeu no momento da restrição de escoamento e receberá receberá receita no momento em que não houver restrição de escoamento e eu vou me reservar a me manifestar quanto a cautelar e quanto aos demais pedidos no momento em que isso retornar para o colegiado senhores diretores agradeço ao doutor Paulo Pedrosa ao doutor ao representante do IDEC e ao representante do Instituto Polis e agradeço também ao nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo que de forma brilhante rememorou e realmente doutor Luiz Eduardo foi discutido e esse colegiado decidiu no entendimento da procuradoria trata-se de análise do pleito formulado pelas empresas Ambar Energia S.A. S.P.E. P.P. Me perdoe eu vou fazer um ponto aqui eu vou voltar aqui antes da fundamentação e só para esclarecer que quando o processo ele vem para a pauta ele vem com escopo e todas as sustentações elas adentraram ao mérito da cautelar o que não é o caso aqui que nós vamos nesta sentada estar analisando nós vamos estar analisando um pedido que é o pedido de alteração de característica técnica que na verdade permite o bom andamento da implantação dos projetos originais mas um ponto que eu gostaria de deixar aqui bem claro tanto para doutor Paulo Pedrosa e de forma muito especial para o doutor Paulo Pedrosa porque já passou pelo assento dessa casa e também já teve no assento de secretário executivo do Ministério de Minas e Energia essa casa ela não formula política pública essa casa não faz planejamento do setor elétrico brasileiro essa casa não decide o quantitativo de energia necessário para o sistema essa casa apenas promove a regulamentação do setor elétrico brasileiro e promove o leilão por delegação e a priori fica aqui a julgar as condições contratuais então todos os pontos e os apontamentos trazidos eles são no sentido de que a política pública o questionamento da necessidade ou não dessa energia não é no ambiente do regulador é no ambiente do Ministério de Minas e Energia não cabe ao regulador formular o planejamento energético brasileiro não é primeiro da nossa competência não é da nossa vontade e nem temos áreas específicas para isso né então dito isso eu quero apenas colocar que a gente dá contorno ao contrato dentro das regras estabelecidas em edital e dentro das regras estabelecidas nas diretrizes nas diretrizes constantes do Ministério de Minas e Energia feito esses esclarecimentos eu passo diretamente a fundamentação apenas para explicar e que naturalmente no momento do mérito quando a gente deve estar trazendo na próxima reunião pública a análise de mérito a gente vai poder estar adentrando em cada um dos pontos para que nós possamos aí de certa forma esclarecer e antes mesmo aqui também de colocar a questão da fundamentação eu vou pedir ao nosso ilustre secretário-geral doutor Dana que solicite a apresentação que foi feita pela nossa ilustre SFG no tocante a entendermos senhores diretores o cronograma do PCS como está o PCS no todo para a gente poder entender o que essas alterações de característica técnica elas impactam em toda a questão do PCS boa tarde boa tarde a todos vou falar um pouco sobre o diagnóstico que a gente tem feito lá na SFG acerca do PCS esse slide 1 é só para ter uma visão geral do PCS nós foram contratados 1.2 giga 17 usinas distribuídas em 8 estados da federação de 7 empresas diferentes com obrigação a partir de 1 de maio até agora somente uma usina entrou em operação comercial inclusive entrou logo após o PCS que é o Tefênix a cavaco de madeira no Mato Grosso das demais usinas que vão entrar em operação comercial ainda a primeira Paulina verde com 15 mega pouco mais de 1% do PCS no estado de São Paulo está praticamente pronta obras avançadas já tem LO inclusive e a previsão nossa da SFG é para que entra em operação comercial em junho ainda nesse mês então ela recebeu aqui o selinho nosso em teste já tem um despacho da SFG liberando para teste então ela vai acontecer e vai entrar em junho coloquei aqui uma foto do empreendimento só para ter uma visão geral está praticamente pronta mesmo essa usina a próxima é Buritiz e Machadinhos dos UFVs em Rondônia que dá menos de 1% do PCS em termos de potência mas também praticamente prontas lá no estado de Rondônia já tem já tem LO e também a previsão é para junho agora nesse mês corrente deve entrar em operação comercial nos próximos dias também já tem despacho de teste da SFG aqui está uma foto para demonstrar a situação das obras praticamente pronta Barra Bonita 1 no Paraná ela tem 10 megas também um pouco menos de 1% do PCS 68% de avanço físico de obra LO prevista para junho para esse mês ela tem uma questão que ela precisa de uma autorização da ANP para unidade de compressão de gás mas ela recebeu o selinho da SFG do nosso relatório desse mês já está em obras em andamento não tem muita dificuldade vai acontecer e aqui tem uma foto dela a previsão de Barra Bonita ela saiu está por algum motivo foi apagada mas ela é para julho de 2022 então até o próximo mês ela deve entrar em operação comercial essa UTEA de baixo em Santa Catarina RE TG100 é a única delas que até o momento a gente acha que não vai acontecer ela iniciou as obras só que ela foi paralisada por conta do contrato de gás acabou que a usina nesse momento é claro que isso pode se reverter ela não conseguiu viabilizar esse empreendimento então ela está vermelha o nosso relatório não deve acontecer pelo menos no curto prazo aqui tem uma foto de novo a empresa pode, claro retomar a situação e conseguir viabilizar só que nesse momento a falografia do momento é que a obra não deve acontecer a única delas inclusive de 100 megas essas outras três viana povoação e linhares 148 megas 12% já tem um valor que é relevante em relação ao PCS também estão com obras avançadíssimas 90% basicamente LO prevista para junho e previsão para julho de 22% estão bem as obras tivemos reunião com a gente ontem na SFG ele falou que já pediu inclusive a DAPR ir lá para o operador então está praticamente pronta em obras avançadas e aqui uma fotografia de uma das usinas são três usinas do mesmo grupo do mesmo empreendedor lá no Espírito Santo as de baixo Carquet e Pursud já tem aqui praticamente metade do PCS em termos de potência dessas quatro usinas aqui tem uma particularidade que elas ficam em navios embarcados então os navios chegam prontos alguns navios já chegaram ao Rio de Janeiro estão prontos então a obra que ela tem que fazer é basicamente linha transmissão não tem muito mais do que isso LO prevista para junho aqui tem uma dificuldade que a empresa está enfrentando uma ação civil pública por conta da linha ela passa num trecho de mangue que ela vai ter que superar isso está em negociação isso está em discussão estão pendentes também algumas autorizações da NP da ANTAC que depende da LO que não saiu ainda a previsão é para agosto outra usina que está em obra com selo verde nosso aqui tem uma foto aqui da linha basicamente os navios chegam prontos e as últimas usinas aqui as últimas quatro que é objeto da deliberação de hoje as EPPs representam 28% do PCS que são sendo implantadas no Mato Grosso elas também estão em obra avançada inclusive a GERC a agência do Mato Grosso ela teve em campo a semana passada e conseguiu verificou que a usina está em obras mais de 100 pessoas lá no site já tem ali para algumas usinas para a EPP 2, 4 e de janeiro falta uma delas não deve haver muita dificuldade o acesso ele é viável o DEA do INS indica alguma recessão de escoamento o contrato de combustível estou colocando aqui que é menor do que o previsto é assim não há combustível hoje está claro que isso pode ser obtido para 5 usinas que é Cuiabá mais as 4 então nesse caso é algo a ser superado a capacidade para transportar o gás requer uma autorização da ANP está em negociação com a ANP está em discussão com a ANP e a alteração aqui da localidade está em avaliação pelo colegiado hoje previsão outubro de 22 essa previsão pessoal é uma previsão máxima nossa da SFG a usina indica existe indício inclusive que ela pode antecipar essa data até entrar por exemplo em julho o que ela tem dito então está em obras e aqui eu coloquei uma foto do empreendimento para mostrar as obras ao lado da Cuiabá obrigado senhoras diretores o pedido da nossa relatoria para que a SFG fizesse essa apresentação é porque recentemente nós também tivemos a apresentação por parte do Ministério de Minas e Energia no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro constante aqui do nosso voto em que apresenta as mesmas condições de contorno o que é o ponto aqui o ponto principal que a gente tem aqui isso doutor Elvio doutora Camila e doutor Ricardo isso aqui é só para a gente desmistificar uma retórica que foi colocada na imprensa de que essa casa estaria dando guarida para usinas que não entrariam conforme se coloca na apresentação da SFG todas as usinas do PCS com exceção uma usina em Santa Catarina de 100 megas todas estão em obras e pela previsão entram no prazo do escopo contratual em que pese ter penalidades sim mas todas entram essa fala não é uma fala minha essa fala é uma fala do próprio Ministério de Minas e Energia no ambiente do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro o doutor Rodrigo colocou aqui para a gente mas no próprio CMSE a previsão de entrada dessas usinas que ora nós estamos aqui julgando nesta sentada está para final de julho isso pelo uma fiscalização promovida pela agência de fiscalização estadual do estado do Mato Grosso extensão aqui da agência nacional de energia elétrica para efeito de fiscalização dito de outra forma o que nós temos é que de quase 1.2 gigas contratados no PCS 1.1 vão entrar de qualquer forma cumprirão o contrato e entrarão em operação o ponto trazido nos tocantes há algumas alegações que também é necessário a gente afastar de pronto é o tal doutor Elvio do jogador de futebol que possui juiz no Brasil por todo o continho que a gente vai assistir um jogo de futebol tem alguém que se acha juiz de futebol e aqui no setor elétrico brasileiro em que pese algumas figuras conhecerem muito bem as nuances da política pública brasileira sobretudo o planejamento do setor elétrico brasileiro ainda se acham na condição de profeta do nordeste em achar que vai vir chuva em 23, 24 e 25 nas condições que vieram em 22 e pelo fato de que veio chuva em 22 o planejamento do setor elétrico está extremamente errado e que não vai precisar mais dessa energia só esquecem que ano passado nós pagamos mais de 3 mil reais um mega no momento de escassez hídrica então eu acho que é importante a gente tirar esse ponto dessa retórica de que essa casa ela atua a retirar a competência do planejador nunca o que a gente está colocando aqui é que todas as usinas seguirão e entrarão em operação assim como foi contratado pelo setor elétrico brasileiro por meio de uma necessidade apontada pela EPE e pelo operador nacional do sistema naquele momento de escassez hídrica e que esse planejamento apontou que no horizonte de 23 22 a 25 haveria necessidade desse incremento de potência no sistema o que necessariamente foi contratado tivemos êxito e aqui talvez teremos a frustração apenas de uma usina de 100 megas em Santa Catarina então é necessário colocar isso antes mesmo de passarmos aqui ao que nós vamos deliberar ok feitas esses esclarecimentos trata-se de análise do pleito formulado pelas empresas Amba Energia SP PP2 Centrais Elétricas SP PP2 Itaguí Energia com vista autorização para alteração de característica técnica e de cronograma de implantação das UTEs Rio de Janeiro 1 Edilux 10 EPP 2 4 a fim de viabilizar a mudança de sua localidade para a contígua da UTE Mário Covas os quadros a seguir retirados da nota técnica 445 de 22 resumem as alterações pretendidas a superintendência explicaram que em um primeiro momento o operador nacional indicou inviabilidade da conexão porém por meio da carta CT ONS DTA 22 D100005 de 18 mais 22 que revisou o documento equivalente de acesso DEA da usina ONS atestou a viabilidade da conexão desde que sejam realizadas substituições de equipamentos conforme trecho a seguir ademais a conexão da UTEA Cuiabá por meio da qual ocorrerá a conexão das quatro usinas se dá em três pontos e deles estão sob a responsabilidade da concessionária de distribuição energia Mato Grosso a esse respeito consta do DEA emitido pelo ONS que a distribuidora deverá verificar a necessidade de adequação das instalações e equipamento bem como elétrica de sua responsabilidade que possa ser causada pela conexão dessas usinas e pela sua operação integrada no sistema de transmissão de modo a atender esse requisito em 6 de junho de 22 as requerentes protocolaram na ANEL o parecer de acesso a Energiza 002 que atesta a viabilidade de conexão das usinas conforme a seguir transcrito portanto considerando que o ONS indicou viabilidade da conexão da UTE EPP2 EPP4 Edlux 10 Rio de Janeiro 1 e que foi apresentado documento de acesso válido por parte da concessionária de distribuição corroborando com a avaliação do operador alteração do ponto de conexão e do sistema de transmissão de interesse restrito aqui avaliada está segundo esses critérios e de acordo com a avaliação das áreas técnicas aptas a ser aprovada a análise a análise análise da SCG e da SFG também contemplou os documentos de qualificação técnicas às requerentes conforme exigências do artigo 14 da resolução normativa 876 de 10 de março de 2020 tais exigências foram atendidas conforme se consta no quadro 4 da nota técnica das superintendências ainda em razão de as requerentes terem comercializado energia no procedimento do PCS deve-se observar o que determina tanto o edital quanto a portaria que estabeleceram as diretrizes do referido mecanismo o edital do PCS traz possibilidade de solicitação de alteração de característica técnica para empreendimentos que se consagrem vencedores do certame desde que mantido o prazo de entrega de energia e algumas outras diretrizes conforme observa-se a seguir aqui eu cito as diretrizes constantes até mesmo todos os votos constantes das outras alterações de característica técnica já consubstanciada e deliberada aqui por esse colegiado destaque o primeiro inciso quinto da portaria número 24 que trata da vedação ao aumento de receita fixa ou variável sobre esse ponto tanto a portaria normativa quanto o edital do PCS indicam que as alterações de característica técnica não podem implicar em aumento da receita fixa ou variável assim tendo em vista que toda a energia entregue pelas usinas deve ser liquidada no âmbito do CER e que a parcela variável da receita de venda remunera a geração das usinas na ordem de mérito conforme inciso 2 para o primeiro do artigo 5 conclui-se que o aumento da potência da usina poderá implicar no aumento de receita variável negociada no PCS o que é expressamente vedado pela portaria número 24 quanto pelo edital em caso similar a SCG e a SRG e a SRM se manifestaram por meio da nota técnica 173 concluindo ser possível a ampliação da potência desde que se limite a geração possível de ser remunerada pelo CVU isso eu trago aqui o dispositivo das carquês em seguida na oitava reunião pública ordinária realizada em 14 de março tal entendimento foi confirmado conforme se depreende do voto da ilustre relatora diretora Elisa Basso aqui também a gente também aplicou o entendimento corroborado de limitar a questão comercial ao BID que foi dado no leilão cumprindo tanto as portarias quanto ao edital portanto considerando o entendimento pacificado pela diretoria colegiada da ANEL avalio que o pleito de ampliação de potência instalada e a alteração da configuração das unidades geradoras UTE PP2 EPP4 Edilux10 Rio de Janeiro 1 devem ser aprovados desde que cumpridos requisitos normativos vigentes e não haja alteração da receita variável comercializada no PCS verifica-se também que o inciso 4 da portaria veda alterações de característica técnica que impliquem atraso no início do suprimento a esse respeito as áreas técnicas entenderam que tendo em vista que a alteração da localização do empreendimento aparentemente não é a causa de atraso na implantação mas é consequência dele como tentativa de viabilização dos empreendimentos entende-se que o inciso 4 da portaria não é afrontado pelo pedido das interessadas por fim o inciso 9 do artigo 4 da portaria normativa 24 prevê a manifestação da empresa de pesquisa energética EPE quanto ao cumprimento das condições estabelecidas no artigo 9 do mesmo regulamento a EPE foi consultada por meio do sistema de acompanhamento de empreendimentos geradores de energia elétrica a EGE e se manifestou desfavorável às alterações das propostas considerando que um dos critérios para aprovação das alterações de característica técnica é justamente a manifestação da EPE que se posicionou desfavoravelmente por conta da eventual restrição de geração em regime normal de operação tal restrição infringeria também o inciso 3 da portaria normativa 24 uma vez que afetaria o compromisso de entrega de energia pactuada no PCS a esse respeito observa-se que o documento de acesso apresentado mesmo atestando a possibilidade de conexão das quatro usinas o ONS de fato apontou as restrições conforme citado ao proceder a sua análise no AEGE a EPE não recomendou a aprovação do pleito de alteração de característica técnica das usinas exclusivamente em razão da restrição de escoamento apontado pelo ONS e pelo Mato Grosso a análise pautou-se de acordo com a EPE pelo disposto do inciso 11 do artigo 9 da portaria MME 24 tal dispositivo remédia de fato de haver impedimento para condições de cadastramento dos empreendimentos ou seja por conta das questões impeditivas apontadas as usinas não poderiam ser cadastradas a meu ver a incoerência na posição manifestada pela EPE no presente caso não é razoável supor que as condições não exigidas para o cadastramento do empreendimento do PCS sejam exigidas quando da solicitação de alteração de característica técnica ainda mais quando se observa que a solicitação de alteração em questão visa viabilizar a implantação das usinas para atendimento dos objetivos dispostos na concepção do PCS de energia que planejadamente pela própria EPE é necessária em todo o horizonte do PCS o inciso 11 da portaria utilizado pela EPE para fundamentar sua análise quanto ao escoamento de energia é claro ao estabelecer que a análise deve remeter às condições para cadastramento estabelecida considero não razoável que as outras disposições aplicáveis mencionadas no inciso sejam interpretadas como condição não definidas quanto da concepção do PCS e portanto não exigida dos agentes que participaram do certame dito isso senhores diretores que o que aqui a EPE está exigindo das usinas em questão não foram as questões exigidas de todas as usinas que ela credenciou no edital me parece um tratamento um pouco não isonômico por parte da EPE e partindo do princípio que foi a própria EPE que planejou a necessidade desse recurso energético me parece um pouco estranho sobre esse ponto tramita nesta agência o processo para avaliar a situação idêntica de outros projetos que foram devidamente cadastrados pela EPE no PCS e que se sagraram vencedores do certame a análise das áreas técnicas sobre as consequências de restrição de escoamento da usina do PCS em regime normal de operação consta na nota técnica número 17 da SFG SRG SRT SRM de fevereiro de 22 considerando que se trata de questão interpretativa do parágrafo décimo do artigo 3 da portaria foi solicitada o parecer da procuradora jurídica cujo procurador já se manifestou e foi situação já superada por esse colegiado onde eu fui voto vencido nesse voto pelo princípio da colegialidade estou acompanhando a decisão da diretoria e entendo como viável registro que essa questão foi trazida na décima terceira reunião pública da diretoria realizada em 19 de abril de 22 por ocasião da análise de alteração de outorga referente ao sistema de transmissão de interesse restrito da povoação que culminou no despacho número 1033 na oportunidade o colegiado decidiu autorizar a alteração de característica técnica da usina dado que a análise quanto a interpretação do parágrafo décimo do artigo 3 da portaria do MME seguiria de forma separada a esse respeito destaco que na citada deliberação apresentei voto divergente em que apresentei essa tese contrária à disposição do parecer concluindo por negar o pleito formulado pelas requerentes no entanto considerando a decisão da diretoria em que minha posição foi vencida em respeito ao princípio da colegialidade em reverência à soberania das decisões tomadas por meus colegas diretores após exaltivo debate entendo que o posicionamento adotado no caso da UTEP povoação 1 também deve ser aplicado aos processos em tela quanto ao cronograma de implantação das usinas as requerentes indicaram que o caso da ANEL opte por acolher apenas o segundo pleito subsidiário referente às alterações de localização das usinas para o município de Cuiabá no estado do Mato Grosso os empreendimentos entrariam em operação até o dia 29 de julho de 2022 conforme cronograma a seguir exposto sobre esse tema destacam as informações apresentadas pela Secretaria de Energia na reunião do Comitê Ordinário do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro CMSE realizado em 1º de junho de 2022 segundo a Secretaria de Energia dos 17 empreendimentos do PCS um está concluído três estão em fase de teste doze em obras e apenas uma usina teve seu processo de implantação interrompido ainda de acordo com a Secretaria as usinas aqui requerentes estão com percentual de realização física na ordem de 49% e possuem previsão de entrada em operação comercial em outubro de 2022 tendo em vista o pedido de alterações de localização das usinas foi demandado pela SFG que a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos delegado Ager realizasse a ação de fiscalização do âmbito das atividades descentralizadas da ANEL para verificação da situação fática de construção desses empreendimentos na localidade pretendida o resumo dos achados consta no ofício 1081 de 22 da Ager e indica que as obras foram iniciadas e que a data estimada para a conclusão conforme cronograma do empreendedor é 19 de junho diferente portanto da data descrita apresentada pela Secretaria estabelecida também pela SFG no relatório RALIE acompanhamento da expansão da geração de maio de 2022 qual seja 31 de outubro de 22 isso posto pelos argumentos apresentados e com base no disposto da nota técnica 445 e no parecer 70 da PF ANEL PGF AGU entendo como adequadas as alterações de características técnicas da UTE PP2 e PP4 edilux 10 e Rio de Janeiro 1 nos termos detalhados nos quadros 2 e 3 da citada nota técnica senhores diretores passo diretamente ao dispositivo de voto com base no exposto e no que consta no processo 48.500 4485 2022 traço 10 voto por conhecer o requerimento administrativo apresentado pelas empresas âmbara energia SA SPE PP2 centrais elétricas limitada e SPE PP2 Itaguí energia limitada e no mérito deferir o pleito de alteração de característica técnica das UTEs EPP2 EPP4 Edilux 10 e Rio de Janeiro 1 conforme detalhados nos quadros 2 e 3 dispostos da nota técnica 445 2022 SFG SCG anel de 7 de junho de 2022 é o voto senhores diretores em discussão me permita antecipar novamente a questão do voto porque eu vou ter que pegar um avião daqui a pouco então assim destacando que em relação a alteração de característica técnica da usina só vou testar meu voto em relação a alteração da característica técnica das usinas eu voto com o relator e peço licença para poder me retirar o regimento permite deixar o voto consignado só por questão de ordem eu só queria deixar registrado aqui a presença do deputado Joaquim Passarinho e da sua comitiva do Pará a gente fica muito honrado aqui com a sua visita muito obrigada eu queria também diretora Camila fazer aqui algumas observações eu gostei muito das sustentações orais que foram feitas a sustentação do IDEC eu vou primeiro falar sobre ela em que ele diz que o PCS se mostrou antieconômico especialmente considerando o cenário atual não é mais cenário é realidade a realidade é que tem água nos reservatórios ele se mostrou antieconômico por conta disso mas quando o planejamento indicou a realização do PCS não era essa a realidade ali eram cenários e poderia não ter água mas teve o representante o representante da Polis do Instituto Polis eu me lembrei muito de uma frase que é muito comum entre os engenheiros e não só entre os engenheiros mas às vezes até além dos engenheiros que é aquela frase famosa lá do engenheiro de obra feita tudo que ele falou é algo que é o que está pronto mas o que eu mais estranhei na realidade do Instituto Polis foi pela primeira vez pela primeira vez eu escuto alguém dizendo que a nossa matriz elétrica é poluente e está aumentando a emissão de gases de efeito estufa é a primeira vez que eu escuto isso deve ser por conta dos menos de 15% de fontes de geração a partir de fontes que utilizam combustíveis fósseis deve ser isso porque mais de 85% da nossa matriz elétrica ela é renovável mais de 85% da nossa matriz e isso é é cantado em prosa e verso pelo Brasil em todos os lugares em que ele vai é uma das matrizes mais limpas do planeta então eu faço referência ao IDEC e ao Instituto Polis para dizer que eu gostei muito do que eles disseram eles só erraram o endereço eles vieram no lugar errado para falar eles tinham que falar lá no poder concedente lá na EPE lá no ONS mas não aqui como disse o diretor relator no seu voto na sua fundamentação a ANEL não faz política pública ela não faz planejamento então tudo que foi dito foi em relação a planejamento eles dizem que foi planejado errado a síntese do que eles falaram foi planejado errado porque não precisa mais mas não é competência da ANEL e a única pessoa que fez referência ao objeto do que está sendo discutido mas ampliou por conta de entrar no mérito também mas esteve mais preciso em relação o endereço estava correto parte do que ele disse realmente deveria ser dito aqui na ANEL que foi o nosso ex-diretor Paulo Pedrosa que hoje está na Abrace que tem uma larga experiência e eu vou até agradecer ao Paulo porque ele disse uma coisa que embora chovendo no molhado mas ele disse uma coisa importante que a ANEL deve cumprir as cláusulas deve respeitar as cláusulas dos contratos ele sabe que nós respeitamos ele respeitou também sempre que esteve aqui e o colocar a ANEL como a vilã nesse processo do PCS é inaceitável é inaceitável e aí o Paulo Pedrosa que eu tenho o maior respeito tenho a satisfação de dizer aqui que eu tenho uma relação de amizade com o Paulo mas se todas as usinas como ele disse primeiro as usinas ainda não estão inviabilizadas porque segundo o CMSE exceto uma todas entrarão até 1º de agosto e entrando em 1º de agosto os custos serão inevitavelmente incorridos e pagos pelo consumidor como uma espécie de seguro contra eventual falta de recursos hídricos e aí vou plagiar aqui o diretor Efraim popularmente conhecido com água uma coisa que se discute muito nessa história é a questão de energia nova e energia velha em 1831 um inglês chamado Michael que ficou mais conhecido pelo sobrenome Faraday ele fez um experimento ali ele descobriu o que é hoje o que era que ele foi que ele denominou inclusive de indução eletromagnética o que ele descobriu foi que se ele passasse um material condutor num campo magnético haveria ele identificou que haveria que há nessa situação uma um deslocamento dos elétrons ou uma ele chamava deslocamento hoje os conceitos são diferentes mas o que eu estou dizendo isso é pelo seguinte se nós tivéssemos aquele mesmo material diretor Efraim que o Faraday utilizou e nós fizéssemos aqui o mesmo experimento nós verificaríamos que os elétrons eles não teriam rugas e nem cabelo branco como os meus porque eles não têm idade elétron não tem idade o que pode ter idade é máquina mas energia nova não tem nada a ver com máquina velha ou nova então esse foi um ponto que foi trazido na sustentação feita pelo Paulo Pedrosi tem o maior respeito mas nós estamos na eterna discussão energia nova é energia velha o que é energia nova o que é energia velha então eu quero aí parabenizo tanto o Paulo quanto o representante do IDEC o representante do Instituto Polis no caso dos dois últimos parabéns pelas apresentações mas fizeram no lugar errado e até gostei de ouvir mas estava no lugar errado e quanto ao Paulo eu respeito também mas acho que nós estamos precisamos evoluir um pouco nessa discussão e eu já me comprometo aqui a convidar o Abrace o Paulo e eventualmente os associados para conversar para fazer uma reunião aqui na NEL especialmente porque nesse caso eu sou o relator do recurso da Abrace contra o pedido da da empresa Ambar só vou fazer um ponto doutor o senhor colocou um comentário com relação a cada uma das sustentações orais e talvez um ponto tenha passado desapercebido na proposição do doutor Paulo Pedrosa que ele disse o seguinte pode até ser substituída por energia por outra energia veja que o conceito pode até ser substituído eu até topo desde que seja por energia renovável aí a gente vai tentar esmiuçar aqui então pode então o conceito do doutor Elvio já é possível mas só para a energia que eu entendo que pode vejamos se o PCS quisesse energia renovável e fosse energia renovável que incrementasse potência ao sistema e segurança ao sistema a portaria do ministério teria aberto para todas as possibilidades de energias renováveis e não tenho a mínima dúvida em afirmar que nós teríamos energia com certeza dez vezes mais barata do que a gente tem aqui hoje mas eu vou dar uma dica que eu acho que é importante que a gente precisa de ter mais pessoas mais associações somando com essa casa na busca de energia mais barata sempre primando pela segurança recentemente nós tivemos a apresentação aqui e eu fiz essa fala para o ministério essa fala eu fiz para o ministério o pessoal da Belo Monte doutor Elvio esteve aqui antes da contratação do PCS há um acordo de hidrograma na Belo Monte no tocante há umas ombreiras que precisam ser construídas lá para poder adotar o hidrograma isso fará com que Belo Monte consiga ofertar próximo de 1.2 giga no horizonte do período úmido com energia 144 reais estimadamente foi o que a Belo Monte nos apresentou aqui vejam bem e nós estamos lá travados doutor Luiz Eduardo por uma procuradora da República do Ministério Público Federal que através de uma decisão mesmo após o horizonte de BID do leilão onde ali estava estabelecido que teríamos dois hidrogramas um A e um B alternativamente a cada ano e esse ano seria o do A o Ministério Público estabeleceu um terceiro hidrograma com vazões diferentes naturalmente protegendo um direito que é a questão dos indígenas mas veja bem esse caso é aquele de uma ação judicial mas a anel não é parte o senhor está me deixando preocupado o que eu estou querendo dizer é que a gente tem uma série de soluções mas a gente está deixando Belomonte na justiça tentar resolver ela sozinha o que nós tivemos foi o planejador planejando um PCS junto com uma decisão atrelada do operador nacional do sistema é isso que nós temos mas eu acredito doutor Elvio se a gente tiver a soma da Brás para junto com Belomonte a gente vai ter êxito também nisso e a gente vai conseguir energia mais barata mas o ponto que me chama atenção é dizer o seguinte para renovável pode mas aí eu vou ancorar numa coisa que o senhor sempre coloca doutor Elvio toda renovável intermitente ela precisa no modelo atual enquanto não saem baterias como se sempre sonhou ela precisa de uma fonte firme que possibilite a modulação da energia para poder atender uma carga porque se ancorar só nos reservatórios do país no andar da carruagem daqui a pouco não será possível então se o planejador decidiu que é PCS por meio de térmica acredito eu que a gente tem que respeitar a competência de cada uma das instituições e o doutor Paulo Pedrosa sabe da competência porque já passou por lá já passou por lá fui muito crítico quando a gente estabeleceu a diferença de cargas para a CDR fui muito crítico quando a gente estabeleceu contratos especiais para a CHESF mas respeito a cada uma das instituições agora eu não posso criticar o planejador não posso criticar o formulador da política pública como regulador do setor elétrico o que me cabe aqui é cumprir o PCS cumprir as regras do contrato agora o que pode para essa casa é contrato posto à mesa regras postas à mesa é tentar criar a melhor alternativa e a melhor saída para o consumidor de energia talvez com o cenário que agora se vislumbra apresentado pelo formulador da política pública e até mesmo corroborado pelas nossas áreas de fiscalização da geração onde todos esses contratos com exceção dos 100 megas que temos em Santa Catarina devem entrar eu acho que as nossas energias e as nossas ideias e as nossas capacidades de bolar alternativas elas têm que se focar no ambiente de desconto para o consumidor talvez isso o presidente da Brasa colocou com precisão se for para entregar que seja no menor preço 100 milhões é menos 100 milhões 200 milhões não está aqui para dizer se essa energia é necessária ou não quem tem que falar isso não é a Brasa não é Polis não é Instituto Instituto nesse país sob o ponto de vista regulatório que tenha competência concorrente com a nossa nós temos controle de legalidade que é o modelo que o país se estabeleceu agora não tem outro órgão no Brasil administrativamente que tenha essa competência que a gente tem essa é a nossa e a gente vai fazer com coragem e com muita vontade de acertar sempre então eu acredito que a retórica que se colocava que essa anel estaria facilitando ela se esvai quando a gente observa as entradas e o cumprimento dos contratos de toda usina então o que agora nos cabe é tentar efetivar o melhor esforço possível para que nós consigamos dentro do ambiente contratual sem quebrar contrato mas sim negociando esses contratos caso agora no ano de 22 seja necessário a modulação de uma inflexibilidade ou outra resultar isso em economia para o consumidor agora arriscar e querer planejar e dizer que 23 e 24 e 25 não vai ter é no mínimo incoerente com toda a contratação do PCS e é no mínimo incoerente daqueles que conhecem o setor elétrico trazerem tais afirmações porque já vi casos absurdos acontecer com relação a mudança de preço de energia por uma questão de 10 dias sem chuva então é algo que a gente precisa refletir então só trago esse ponto doutor Elf nesse nesse condão de fala dos institutos não era o momento o momento correto vai ser no momento da análise do mérito da questão mas enfim eu acredito que no decorrer todos nós estaremos imbuídos em tentar negociar para o ambiente de 22 porque esse é o único cenário que a gente tem reservatório uma condição melhor para o consumidor e que seja um real dois reais três reais e que seja um milhão cem milhões ou 500 milhões essa é a nossa missão essa esse vai ser o nosso foco daqui pra frente pelo menos na minha condição de relator então só esse ponto senhor diretores que eu gostaria de estar trazendo para os senhores só fazer mais alguns comentários eu corroboro com o entendimento dos diretores no sentido de que não cabe aqui a gente discutir a necessidade ou a economicidade das usinas contratadas no PCS no PCS esse é uma prerrogativa do planejador a não ser que ele mude de entendimento o que a gente tem que fazer é cumprir os contratos então a premissa que a gente tem hoje é que essa energia é necessária tanto é que a gente as usinas que não entrarem no prazo previsto devem arcar com as penalidades previstas contratualmente quanto ao encaminhamento do diretor eu só faço segundo em relação a alteração das características técnicas eu só faço uma sugestão diretor de consignar em seu dispositivo a questão de que essa alteração de característica técnica não poderá fundamentar pedido de excludente de responsabilidade e eventual restrição de escoamento deverá impactar a receita na mesma proporção que foi um dos elementos trazidos para que esse pedido fosse deferido perfeitamente doutora sim como colocar no voto que essa condição de aprovação da característica técnica não poderá fundamentar pedido de excludente responsabilidade e que eventual restrição de escoamento deverá impactar na receita na mesma proporção tendo a vista que esse foi o o a análise feita para que o pedido nessas condições atuais fosse deferido é certo isso está posto na portaria inclusive mas de qualquer forma vale colocar o voto para a gente o posicionamento é tranquilo tanto é que porque já consta na portaria que não cabe excludente isso não é decisão da casa é decisão da própria regra do edital não cabe excludente nesses casos do PCS está escrito o que naturalmente a questão de que não terá direito a receita também já é algo que foi substanciado no entendimento da casa com relação a isso eu não vejo nenhum problema lançar aqui no voto não inclusive quando discutir da cautelar que foi aprovada pelo colegiado no caso da AMBA isso foi posto eu lembro até que eu mesmo fiz essa pergunta disse olha a UTE Cuiabá ou Mário Cobas ela é maior do que a soma das quatro ou cinco usinas quatro usinas então se ela se ela injetar mais potência do que a soma das potências das usinas ela não receberá receita por isso o procurador Luiz Eduardo também fez menção a isso mas eu concordo com a diretora Camila eu acho que caberia sim caso o diretor relator concorde incluir isso no dispositivo tem um ponto que o doutor Luiz Eduardo colocou pra mim que é um ponto de questões processuais no tocante a subsidiariedade do pedido em que pese o agente está colocando como subsidiária a posição do pedido eu estou julgando e irei contemplar o julgamento de mérito que foi concedido eu vou tratar todos os pedidos né de forma processual a gente vai vai acomodar todos os pedidos o que a gente vai ter a gente não vai deixar nenhuma possibilidade fechada de negociação caso a gente esteja com todas as condições na mesa então hoje aqui a gente está alterando as características técnicas do pedido feito pelas usinas mas isso aqui por si só não afasta o julgamento de mérito e nós vamos trazer no tocante as alternativas possíveis de entrega de energia por outra usina assim como foi deliberado na cautelar até porque a cautelar que for o efeito suspensivo ele não derrubou a decisão ele não pode não tem esse condão ele tem efeito suspensivo dos efeitos da decisão então assim dito de outra forma a decisão está válida com efeitos suspensos então nós vamos trazer isso para o colegiado no momento adequado não né já até citei que vai ser na próxima reunião de diretoria e nela a gente vai estar julgando o mérito se esse colegiado assim entender que para o consumidor no espírito colocado até pelo próprio Paulo Pedrosa de negociação de tentar trazer uma energia mais barata para o consumidor se esse colegiado assim entender a gente vai estar aí enfrentando o tema de mérito na próxima reunião de diretoria doutor Efraim é bem rápido pediria licença senhora diretor para fazer só explicar o meu ponto e manifestar a minha concordância com o encaminhamento porque que eu levantei esse ponto é o seguinte porque o código de processo civil ele se aplica subsidiariamente ao processo administrativo e aqui foram feitos doutor Evo três pedidos de mérito subsidiários o pedido principal caso não seja atendido o primeiro pedido subsidiário que caso não seja atendido seria o segundo pedido subsidiário e o que está sendo decidido no presente momento é o segundo pedido subsidiário o que pela lógica do CPC significaria que para ele ser julgado teria que ser rejeitado os dois primeiros eu estou entendendo o racional aqui do doutor Efraim o importante então é que isso fique muito claro e eu acho que pela própria discussão aqui eu acho que isso já está evidente como o primeiro foi julgado mesmo que em sede de cautelar e essa decisão ainda está vigente mas com efeito suspenso a gente tem o julgamento principal e a gente não julgou o subsidiário derrubando os principais agora a gente está dando porque de certa forma a nossa decisão de cautelar não pode prejudicar o agente no sentido de tocar a vida dele para cumprir o contrato então isso acaba o racional é esse e a gente vai trazer aí na próxima reunião de diretoria julgando aí a cautelar no sentido de analisar o mérito dela está certo bom então vamos a fase de votação o diretor Ricardo já anuncia o seu voto eu vou tomar a água e a suspeição conforme artigo 13 do anexo da resolução normativa 273 de 2007 eu acompanho o voto do relator bom eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pelas empresas ambas âmbar energia S.A. S.P.E. E.P.P.2 centrais elétricas LTDA e S.P.E. E.P.P.2 Itaguaí Energia LTDA e no mérito deferir o pleito de alteração de características técnicas das usinas termoelétricas UTS E.P.P.2 E.P.P.4 E.D.L.U.X. e Rio de Janeiro 1 conforme detalhado nos quadros 2 e 3 dispostos nessa nota técnica número 445 2022 de 7 de junho de 2022 e ainda estabelecer que essa alteração de característica técnica não poderá fundamentar pedido de excludente de responsabilidade e que eventuais restrições de escoamento deverão impactar na mesma proporção a receita do gerador Próximo item Sim A pedido do relator o item 6 foi retirado de pauta portanto o próximo a ser deliberado será o de número 12 processo 4850000004937201615 e 48500001419201721 recurso administrativo interposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos A.S.A. em faixa de espaço número 3118 de 2017 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição A.S.C.T. determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato número 12 de 2014 referente a S.P.E. BR Transmissora Maranhense de Energia Limitada diretor relator Efraim Pereira da Cruz e há um pedido de sustentação oral para esse item Só um minutinho senhores diretores A.S.P.E. BR Transmissora Maranhense de Energia venceu a licitação do lote C do leilão de transmissão 13 de 2003 composto pelos seguintes obras Aqui eu cito as obras Porto Franco Aliás doutor Elvio não tinha não tinha falado aqui mas Porto Franco é minha cidade natal Chapadinha 2 Chapadinha 2 e Chapadinha 2 com 2 de 100 MVAs Em decorrência do leilão foi celebrado o contrato de concessão número 12 conforme cláusula segunda desse contrato as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 36 meses contados a partir da data de assinatura No entanto em razão de inadimplência contratual e após a devida instrução do processo o supracitado contrato foi caducado por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia 611 de 2016 cujo artigo 2 estabeleceu não haver bem reversíveis Contra a aludida portaria o concessionário interpôs recurso administrativo o qual foi indeferido por meio do despacho o MME 14 de fevereiro de 2017 a concessionária apresentou a pólice de seguro garantia no valor de 8.150.000 de responsabilidade da Fairfax seguro denominada seguradora com vigência até 5 do 7 primeiramente em relação a tal garantia foi aberto o processo de execução por descumprimento do contrato em razão do atraso e não execução das obras que no entanto foi suplantado pelo processo de execução 14 de 19 de 2017 21 que é o foco do presente voto por completo inadimplemento contratual que culminou a declaração de caducidade ou seja a inadimplência contratual se iniciou no momento em que ficou configurado o atraso da implantação de diversas etapas das obras ainda durante a vigência da garantia e permaneceu em razão da inação da concessionária de maneira continuada até culminar na total inadimplência materializada desta forma para decidir sobre as providências cabíveis em relação ao novo processo foram encaminhados em 14 de março o ofício para as partes concessionária e seguradora concedendo 10 dias contados o recebimento dos mesmos para a apresentação de defesa prévia como resposta a concessionária apresentou manifestação prévia execução mediante a carta sem número de março de 17 enquanto que a seguradora também se manifestou sobre carta sem número de abril de 17 protocolado junto à agência diante das manifestações prévia após a devida instrução processual a SCT expediu a nota técnica 486 cujo conteúdo fundamentou o despacho 3.1.18 de 17 o qual decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento associado ao contrato de concessão número 12 observa-se que na época considerou-se que a publicação do dou de tal despacho 26 de setembro de 17 seria suficiente para que o prazo recursal pudesse ser iniciado no entanto em atendimento as razões verificadas pela cota 12 de 2018 DA ANEL ENAC PGF AGU emitida pela equipe nacional de cobrança no que tange a atuação da SCT sobre a necessidade de ofício de abertura de prazo recursal ao despacho e da qualificação de prejuízo a SCT encaminhou em 19 de dezembro de 18 os ofícios a concessionária e a seguradora informando a abertura de novo prazo de 10 dias para apresentação de recursos assim terem visto o novo prazo recursal inconformada com a decisão do espaço 3118 somente a seguradora ainda pôs em 7 de janeiro 19 recurso administrativo em 8 de agosto sobreveio a nota técnica 545 que analisou os argumentos constantes do recurso concluindo pelo seu desprovimento tendo recomendado a submissão do recurso à deliberação do colegiado no dia 5 de setembro sobreveio o pedido de aparecer da SCT à Procuradoria Federal no dia 23 de março sobreveio da Procuradoria Federal o despacho 171 tendo em vista as dificuldades inerentes à execução direta da garantia considerada no âmbito do processo sob análise minha assessoria solicitou por meio do memorando número 83 de anel tendo como amparo a manifestação do parecer 402 da PF que a SCT apresentasse o valor da penalidade de multa devida pela transmissora conforme previsão do edital do leilão número 13 e no contrato de concessão 12 por inexecução total do contrato de concessão ou seja foi solicitada a SCT além do cálculo elementos que auxiliassem na fundamentação da convenção da execução direta da garantia em multa e ditalícia em resposta a SCT em conjunto com a SFM emitiu a nota técnica 265 SCT-SFE de maio de 21 em 15 de abril a AT 22 e o grupo a Bengu apresentaram o requerimento administrativo solicitando que fosse realizada conciliação relativamente aos processos do grupo a Bengu em implementação na agência dessa forma em 24 de agosto a seguradora Fefex manifestou interesse nas tratativas do acordo para o encerramento de forma amigável dos sinistros associados às concessões em questão bem como solicitou suspensão temporária dos trâmites dos processos em 5 de outubro em 5 de outubro sobreveio da Procuradoria Federal a cota 798 que informa que está sendo avaliado carta avaliado no âmbito da administração judicial aí cito o número da NUP 409 736 799 2021 uma possibilidade de acordo entre a Fairfax Brasil e a ANEL um movimento que juntamente com a Procuradoria a gente tentou criar um ambiente de conciliação porque como vocês observam aqui no decorrer do relatório aqui me perdoe a expressão é uma corrida em círculo doutor Elfio a gente tem as seguradoras a gente tem os contratantes que são os concessionários mas uma vez inadimplido meu amigo para conseguir executar essas garantias é um negócio fora do sério a Procuradoria ali no ambiente eu lembro bem no ambiente de pandemia por analogia ao que a gente faz nos estados eu solicitei a Procuradoria para que levantasse todos esses valores para a gente fazer uma proposta de desconto não adianta eu ter um cheque de um bilhão e esse cheque está sem fundo não dá para eu falar que eu sou rico se não tenho dinheiro então falei para o doutor Luiz Eduardo o doutor Luiz Eduardo nos estados há uma e nas próprias concessionárias quando chega final do ano a gente dá um descontão para todo mundo o que acontece com o refis da vida para ver se o povo vem e paga bota esse dinheiro em caixa e vamos botar na tarifa o doutor Eduardo fez um levantamento havia uma proposta de uma das da própria Fairfax nos autos em que a ideia era esse próprio aqui que a ideia era isentar esse pessoal de juros a procuradoria foi de acordo a gente estava com um ambiente interno totalmente favorável mas nós não tivemos êxito no âmbito judicial por parte das instâncias da própria AGU então de certa forma fica aqui essa corrida o que a gente diz é tem muito dinheiro aqui que nós não conseguimos executar ah mas Efraim a Anel tem tantos milhões está aqui não sou eu porque quando vai para o ambiente judiciário a competência aqui é da nossa ilustre procuradoria que a gente sabe da dificuldade em 12 de abril de 2022 o doutor Elvio Guerra diretor Elvio Deves Guerra tratou de analisar sobre a ótica da conveniência e oportunidade os pedidos de prorrogação de suspensão da tramitação dos processos de execução de garantia de fiel cumprimento por execução total dos contratos de concessão do grupo Abengoa e demais processos correlacionados de execução da garantia aplicação de penalidade em curso nos termos do item do despacho 2.133 de 21 cujo prazo foi prorrogado por três meses por meio do despacho 3.163 de 13 de outubro de 2021 publicado em 22 de outubro de 2022 portanto vencido em 22 de janeiro de 2022 porque ali já se que chegou à conclusão se a gente não conseguiu com a AGU fazer o acordo não adiantaria nada nós darmos continuidade aqui pelo contrário a gente vai continuar a perseguição que nós temos aqui e tentando o êxito na justiça o que a meu ver é um trabalho contraproducente num ambiente que a gente teria uma proposta de acordo aqui feito pela própria Fairfax como resultado da diretoria colegiada por meio do despacho 995 decidiu indeferir o pedido de prorrogação da suspensão da tramitação dos processos de execução de garantia e aplicação de penalidade em curso tendo deliberado na sequência pela aplicação da penalidade de todos os contratos de concessão do grupo a Bengoa é o relatório senhores diretores o vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Murilo Castineira Brunner representante da Fairfax Brasil Seguros Corporativos excelentíssimos senhores diretores desta agência um bom dia me refiro excelências ao recurso administrativo interposto pela seguradora Fairfax contra o despacho 318 barra 2017 que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 12 barra 2014 celebrado pela ANEEL com a SPEBR transmissora maranhense de energia limitada excelências em primeiro lugar o despacho 318 desconsidera que a pretensão de execução da garantia já está prescrita com efeito havia sido instaurado o processo 48500 ponto 004937 barra 2016 traço 15 em que se oficiar a Fairfax quanto a possibilidade de execução da garantia em função de descumprimentos e atrasos por parte da SPE maranhense e naquela oportunidade havia-se requerido à ANEEL determinados documentos informações adicionais sobre esse potencial sinistro que acabaram não sendo fornecidos em função disso a Fairfax em correspondência que foi recebida pela ANEEL em 2 de março de 2017 comunicou que estava encerrando o sinistro sem pagamento de indenização mas que o processo de regulação do sinistro poderia ser reaberto mediante apresentação da documentação faltante o que havia de ser feito no prazo prescricional do artigo 216 parágrafo 1º inciso 2 do código civil de um ano por ser esse o prazo aplicava as pretensões do segurado contra a seguradora não obstante foi somente após o decurso desse prazo de um ano que a ANEEL não só não forneceu os documentos necessários para adequar a regulação do sinistro o que acabou por acarretar inclusive um cerceamento de defesa da seguradora que não teve a oportunidade de analisar a documentação pertinente para verificar a ocorrência do sinistro e sua cobertura o fez após o prazo prescricional sem que tenham sido até o momento apresentados os documentos necessários para a regulação do sinistro portanto como a Fairfax foi oficiada pelo ofício 731 de 2018 que a intima acerca do despacho 318 barra 2017 como esse fato ocorreu após 2 de março de 2018 ou seja após o prazo prescricional de um ano tem-se que a pretensão de execução da garantia já está prescrita sendo certo que não se entende pela aplicação do prazo quinquenal que é o prazo geral aplicável à administração pública em função do fato de que o contrato de seguro tem uma normativa própria específica que deve prevalecer sobre o prazo geral de 5 anos ainda assim caso não se entenda pela prescrição o principal ponto trazido no recurso administrativo é que pretendeu-se a execução do valor integral do limite máximo de garantia unicamente em função do inadimplemento total do contrato de concessão e de sua respectiva caducidade não obstante excelência é princípio básico do direito dos seguros o princípio indenitário é dizer a seguradora não responde por um valor fixo e pré-determinado a seguradora responde pelos prejuízos efetivamente resultantes de um sinistro e desde que esses prejuízos estejam dentro do limite máximo de cobertura da pólice em outras palavras a pólice prevê um limite máximo de valor indenizatório que não obstante não significa que ela assume a responsabilidade integral por esse valor unicamente em razão da ocorrência de eventual inadimplemento total do contrato garantido caso assim não fosse ter-se-ia a própria conversão da garantia a uma espécie de penalidade pré-estabelecida e atribuível à seguradora que tem responsabilidade subsidiária portanto é imprescindível que haja efetiva quantificação dos prejuízos efetivamente sofridos pela ANEEL em função desse número de implemento do contrário há o risco de ANEEL receber um valor indenizatório que ultrapassa os prejuízos efetivamente sofridos e por conseguinte gera enriquecimento indevido da administração essa quantificação não foi feita e é esse o motivo pelo qual entende-se não ser possível a execução da garantia em seu valor integral como determina o despacho 3118 barra 2017 mas o que isso excelência nota-se aqui pela minuta de voto trazida a julgamento nessa oportunidade que há a pretensão de conversão do processo de execução da garantia é um processo de penalização da concessionária em função do inadimplamento do contrato de concessão e pretende-se a aplicação de multa no valor de 10% do investimento previsto no contrato de concessão ocorre que excelências pelo que se nota da minuta do voto essa pretensão de penalização além de ser extemporânea porque a caducidade foi declarada em 2016 e só hoje pensa-se na penalização da SPE Maranhens ela é calcada no artigo 56 da lei número 8666 ocorre que o artigo 56 parágrafo 3º não diz em nenhum momento que o limite de valor de multa deve corresponder a 10% do valor do investimento na verdade esse dispositivo legal diz única e exclusivamente que em obras de grande vulto as garantias podem chegar ao limite de 10% do investimento mas nunca se diz que esse é um valor de penalidade pelo contrário o que existe em termos normativos é no que se refere a penalização de concessionários do setor elétrico é a resolução normativa da própria anel de número 846 barra 2019 que diz em primeiro lugar em seu artigo 22 que a aplicação de multa deve ser precedida de um processo em que haja dosimetria da pena portanto é possível é possível não é necessário que se apure apurem os fatos que levaram a aplicação da pena e a sua correspondência com a abrangência gravidade e danos causados pela prática que está sendo penalizada além disso essa resolução estabelece nos seus artigos terceiro inciso no seu artigo oitavo e no seu artigo 11 que o valor máximo de penalidade aplicável em casos como o presente é de 0.5% do faturamento da concessionária e caso ela não esteja ainda em operação a base de cálculo deve ser a receita anual permitida portanto excelências caso se entenda pelo prosseguimento da aplicação de penalidade contra a maranhense é preciso que o valor seja fixado conforme a normativa aplicável o artigo 56 da lei 8666 não trata de penalidades de multa e valores aplicáveis a norma que trata é a resolução normativa 846 barra 2019 da ANEEL que regulamenta o artigo terceiro inciso 10 da lei 9627 barra 1996 e que estabelece que o valor de multa deve ser de até o máximo e não um valor prefixado mas sim um limite máximo de 0.5% do faturamento da empresa a ser penalizada ou de 0.5% da RAP caso essa empresa não esteja em operação portanto caso se entenda efetivamente pela aplicação de multa com posterior determinação de acionamento da garantia caso a concessionária não pague a penalidade quer-se ao menos que haja um processo administrativo próprio para a dosimetria dessa multa com contraditório pela defesa e respeitado esse limite legal agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos senhora diretor perdão doutora Camila obrigada pela sustentação oral representante da Fairfax procuradoria muito obrigado senhora diretor geral agradeço a Murilo que fez a sustentação oral e queria primeiro registrar a seriedade da Fairfax que participou de uma negociação ativa com a Procuradoria Federal junto ao Anel terminou o acordo indo para frente por algumas travas jurídicas encontradas no âmbito da Advocacia Geral da União no entanto em outros casos a Fairfax chegou a fazer pagamentos de valores bastante elevados o que já foi inclusive atestado pela própria SCT em relação ao caso concreto não há prestição a prestição é de 5 anos e o processo está regular para ser decidido pela diretoria nesse momento primeiramente agradeço ao nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo pelas colocações e também agradeço ao doutor Murilo Castineira representante da Fairfax Brasil Seguros Corporativos doutor Rodrigo senhores diretores doutor Luiz Eduardo colocou uma questão aqui interessante esses processos ainda no ambiente da pandemia a gente tentou sabendo aí do estoque de execuções de garantias e de penalidades que nós tínhamos na casa em ambiente judicial propus ali para a procuradoria que a gente fizesse um levantamento e pudesse propor um multirão de acordos para a gente tentar livrar colocar esse dinheiro no âmbito da CDE para ter algum tipo de utilização tarifária e conforme o doutor Luiz Eduardo colocou tentamos isso mas no ambiente da AGU a gente teve dificuldade por algumas travas burocráticas que não foi possível suplantá-las para que pudéssemos avançar o que é uma pena uma pena muito grande porque fica essa briga judicial monstruosa onde nós aqui da agência perdemos de certa forma o controle e a competência de atuar nisso doutor Elf e a gente tem para quase próximo de um bilhão de reais que a gente não consegue executar que a gente não consegue perseguir para os consumidores e que a gente não consegue fechar um acordo benéfico veja que hoje a porta dos acordos dentro da própria administração federal que está começando a se abrir mas ainda vai demorar muito aqui louvo a proposta feita também pela ferfex nas palavras do doutor Luiz Eduardo que acompanhou isso de perto e até corroborou com a gente na época da suspensão no objetivo e no intento de a gente tentar conseguir fechar esse acordo mas não foi possível então como senhores diretores eu peço venha aqui aos senhores porque como esse processo já estava com o voto lançado no bloco desde quinta-feira eu peço venha aqui aos demais diretores para passar diretamente ao dispositivo de voto tendo em vista a questão já superada pela nossa doutra procuradoria no tocante a prescrição o que também está lastreado no nosso voto então senhores diante do exposto e do que consta no processo 48.514.19.2017 traço 21 e número 48.514.937.2016 traço 15 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativo SA em face do despacho SCT 3118.2017 que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 12 2014 relativa a SPEBR transmissora maranhense de energia limitada 2 revogar o despacho SCT 3118.2017 3 ratificar todos os atos administrativos institutórios e decisórios que foram produzidos no âmbito dos processos de execução de garantia exceto o despacho SCT 3118.2017 aplicar a penalidade de multa prevista no edital de transmissão no valor atualizado de R$ 24.110.796,40 a preço de março de 2021 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 12 sujeito a atualização pelo índice nacional de preço consumidor amplo IPCA até a data de sua quitação quinto na hipótese de pagamento da multa caso não existam eventuais débitos perante a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade SFE e a superintendência de fiscalização econômica financeira SFF determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento e no caso de não pagamento da multa determinar desde já a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa respondendo a SPBRT transmissora maranhense de energia pela sua diferença é o voto senhores diretores Em discussão Em votação Eu voto com o relator Eu acompanho o voto do relator Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos SA em face do despacho número 3.118 de 2017 emitido pela SCT que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 12 de 2014 ANEL relativo a SPBR transmissora maranhense de energia LTDA nos termos proclamados pelo relator nos itens 2 a 6 do dispositivo do voto Senhoras e senhores esse foi o último item tem mais um desculpa então anuncio que o item 53 foi retirado da pauta então esse foi o último item a ser deliberado na reunião de hoje e eu declaro encerrada a vigésima reunião público-ordinária da diretoria da ANEL até breve E aí Obrigado.